Muito grande. Sou fã incondicional do Sidão e tenho orgulho de ter trabalhado com ele, né, como radialista. No meu currículo tá escrito, transmitiu todas as conquistas do futsal show da Intele. E graças, é claro, todas. Desde o Campeonato Paulista, lá em Campinas, no estádio, no ginásio Roger Ferreira. Lembra, Sidão? Lá, faz tempo. 78, nem lembro bem. Enfim, a minha vida toda do rádio tem a ver com o nosso futsal. Portanto, jamais, em nenhuma condição, eu faltaria a oportunidade de vir aqui pra ajudar o TB, ajudar a Carol a entrevistar o nosso querido Sidão. Prazer muito grande. Tô com um time de peso hoje, hein? Muito bom. Deixa eu só dar um pulinho no nosso YouTube, que eu soube que tudo tá normal aí? Agora sim, beleza? Ah, essa é o YouTube. Que beleza, coisa boa. E vamos seguindo com a apresentação do nosso convidado. Como já anunciado, Sidão, papo de boleiro vencedor. Vamos conversar hoje com o treinador Sidão, um dos mais experientes no futsal brasileiro. Ele é uma lenda da ADC Intele, maior time brasileiro, responsável por revelar grandes jogadores. E ainda temos, como já falei, a participação de Tarcísio Monstão. Então, vem, vem pro bate-papo. Sidão, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar por aqui, né? Carol, Cláudio, Tarcísio, Bianco. E eu que sempre tô do outro lado assistindo, né? Sempre que possível. Não podia deixar de atender esse convite. Pra mim é uma honra, é um prazer estar aqui. Porque não me considero, como o Tarcísio fala, que é uma lenda, não é? É um detalhe. E o detalhe, toda lenda tem uma que fica pra frente, é a lendinha. O Bruno, eu chamo de lendinha, o Sidão é a lenda. E a história vai se repetindo. O Sidão hoje treina o Santo André, a Intele, daqui a pouco ele vai falar, é claro. E o Bruno, com uma experiência interessante, em voo absolutamente solo, estará lá em Tubarão, Santa Catarina. Vamos falar dessas novidades também. Antes de desejar aí a todos um feliz ano novo, né? Que nós todos tenhamos bastante saúde, bastante paz. Não viveu mais, se Deus quiser, nunca mais do que nós vivemos ontem. Pra que nós possamos ter realmente a paz que nós precisamos. Boa, Sidão. Obrigado, Sidão. E ó, lembrando que o Sidão, as pessoas que compartilharam com a gente aqui a presença do Sidão, falaram assim, gente, o Sidão vai em segunda? O cara tá super atarefado. Pois é, ele arrumou um tempo e está aqui com a gente nesse podcast. Ó, participe, hein, gente. Não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, manda sua pergunta, participa do chat, fique à vontade. Agora, Sidão, vamos começar. Cara, por que técnico de futsal? Como é que começou essa história? Explica pra gente. Olha, é uma série de situações, né? Primeiro que quando criança, morando numa fazenda, né? Tarcísio sabe bem disso também. Eu vivia sob a influência do meu pai, né? Porque naquela época as fazendas tinham, todas as fazendas tinham time de futebol. E eu até 10 anos morei numa fazenda. E aos domingos era uma festa na fazenda. Sem dúvida. Quando não era ali, era o jogo da volta em outra fazenda. E meu pai, além de viver aquilo, era o que nós tínhamos de lazer. Era um bom jogador, segundo me falavam muito. E eu vivi sob aquela influência, né? Aí, até então, nem imaginava o que era futsal. Nunca tinha visto, né? E aí, mais ou menos aí, não vou lembrar exatamente o ano, mas eu estava com 9 para 10 anos. Quando nós mudamos da fazenda para a cidade, quando meu pai veio para o Hernani trabalhar na antiga Comove, né? Que o Tarcísio também conheceu bem a história. E aí eu fui morar próximo à piscina pública. Já comecei ali a viver e ver aquela questão. Mas também gostava de jogar. Não era um craque, mas gostava de jogar. E aí, cheguei a jogar na associação em juvenil. Joguei há muito tempo na Comove, quando eu tinha time lá. Mas, assim, o apego pelo futsal, ele foi começar, curiosamente, a primeira paixão que eu tive. O Tarcísio não sabe disso. Quando eu mudei para São Joaquim da Barra, eu passei três meses em São Joaquim só. Eu fui morar ali na entrada da cidade, na famosa Samba. Samba, não. Lapa. Lapa, isso. Lapa. E eu morava num corredorzinho, assim, que eu lembro muito bem. Do lado onde era a Vox, e hoje é um supermercado. E do lado tinha um parquinho e tinha uma quadra ali onde é o teatro. E, naquela época, era o lazer que a gente tinha. Ia para a escola, voltava, ajudava a mãe a limpar a casa, que se não limpasse também não podia jogar. Dona Tereza não era muito fácil para essas coisas, não. Mas cumpria as tarefas e depois ia jogar futebol ali. Isso com nove para dez anos, né? E, curiosamente, eu lembro que, na época, era aquele negócio de fazer timinho. Só quem viveu essa época sabe o que é isso. E naquela época já tinha um timinho. Com nove para dez anos já tinha um timinho. Eu lembro até de algumas pessoas que conviveram comigo naquela época. Eu lembro de um goleiro que, na época, ele mora em São Joaquim e se chama Roberto. Eu lembro que ele tinha paralisia. Muito comum naquela época, né? Que a gente não tinha vacina igual hoje tem. E quase ninguém mais tem paralisia infantil. E, curiosamente, meu pai, que esse negócio de gostar muito de futebol, tal, 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 tal. O timinho, naquela época, se chamava Passat. Passat, porque foi o carro que, na época, foi lançado. Putz. Eu lembro que a camisa era vermelha, que todo mundo tinha uma camisetinha vermelha, dessas da Hering aí, né? E o distintivo era igual do Palmeiras, um pezinho no meio, em verde, mais ou menos o estilo da portuguesa. Meu pai cortava os números para costurar nas costas. Então, ali foi a primeira experiência. Depois de estar em Orlândia, aí já é um outro papo. Aí já começa mais aquela história do CREO. É uma outra... Os torneios do CREO. É, porque aí foi ali que realmente eu fui meio que direcionando. Ali logo já foi aquela questão de envolvimento com a Intelli, torneios, parando de jogar. E aí foi uma frequência que... E como é que surgiu a Intelli na sua vida? Eu fui, com mais ou menos uns 15 para 16 anos, eu fui trabalhar no CREO como office boy. E nessa época existiam os torneios de férias de janeiro. Famosos torneios. Que, aliás, eu comecei a praticar rádio transmitindo aqueles torneios. Transmitindo esses jogos. A história vai se cruzando, TB. Exato. E na época era janeiro e julho, né? Quantas vezes em janeiro a gente tinha que rapar a quadra, porque chovia muito, como chove hoje, para que tivesse os jogos. E eu comecei ali a vivenciar isso muito de perto. Curiosamente, o presidente do clube nessa época era o Vicenzo Antônio Expedicato, recém-chegado em Orlândia e presidente do CREO. E a Intelli, eu lembro que a Intelli, naquela época, era uma salinha, tinha o transporte rodor, né? Sim. É isso. Do lado de cima do transporte rodor, uma sala ali de sei lá quantos metros quadrados. Uma mesinha na frente, um bom homem atrás e onde atrás eram os tornos. Um ou dois, onde começou a Intelli. Então, aí, começou a história. Porque, coincidentemente, foi como o Tartista falou de falar, foi cruzando os caminhos, né? E eu comecei a vivenciar aqueles torneios, ajudar a organizar. Era uma loucura, porque os torneios eram muito bons. Tecnicamente, quadrinha pequenininha, era só tamanho de quadra de basquete na época, 28 por 16 metros. Os jogos eram eletrizantes. Ali tinha, cabia ali o que? 300 pessoas ou mais. E aquilo ficava lotado. E o envolvimento da cidade era constante. Todo mundo gostava daquilo. E era janeiro e julho. E aí, depois disso, eu saí do CREO, fui para o Banco Auxiliar na época. Do Banco Auxiliar, eu fui para o Financeiro da Intelli. Isso foi em... Caramba, você passeou em todas as... Não, porque foi tudo assim... E foi tudo elo, o CREO. Eu ia muito no banco. Aí, do banco já foi também uma questão, às vezes, de futsal. Porque na época tinha esses torneios e o pessoal fazia os times e acabava que envolvia todo mundo. E dali eu fui para o Financeiro da Intelli. Foi justamente nessa época, 84 para 85, que o Vicenzo resolveu, ó... Estão participando. Aquela coisa de querer ganhar sempre, que é o que ele gosta, né? É o que ele gostava. Obstinado. Obstinado. Eu quero que você faça dois times para que a gente... Dois times não, minto. Faça um time para a gente ganhar na época da Alta Escola Volante, do Zé Eugênio. E da Comove, que na época eram os dois times que mais conquistavam os torneios. Era para quebrar a hegemonia. E eu com 20 anos, cara, imagina! E um detalhe interessante, vocês viram a narrativa, se me permite aí, TV? Claro! A narrativa do Cido, ele nasceu na Fazenda Peroba, em São Joaquim. Até para a gente pontuar. E fica logo na divisa, né? É, foi assim. Eu nasci na Fazenda São Judas. Isso. Que era o fundo do campo do São Luís, ali, onde tem a colônia até hoje. Perfeito. Que hoje pertence à Dona Glaucia, né? Mãe da... Da pai lá, como é que chama? Dona Glaucia da Junqueira. Agora deu branco aqui. É, então. Até hoje eu guardo isso, porque não me sai da memória de jeito nenhum. E eu fui para as peró, porque meu pai foi trabalhar na divisa, né? Não fazendo aqui a outra. E ali eu vivi, boa parte da minha criança. Exatamente. E você nota que tem, num primeiro momento, a presença do futebol pelo gosto do pai, né? Sim. E isso mostra, na minha opinião, e a razão do Cidão ser um cara bem-sucedido, ele sempre foi habilidoso. Essa é uma característica do Cido. Extremamente habilidoso e bom de grupo. Tanto é que daqui a pouco ele vai falar das duas grandes conquistas, 2012 e 2013, que foram os títulos da Liga Nacional Campeonato Brasileiro, o título mais importante da história do futsal brasileiro, em que ele tinha um elenco que as pessoas, maldosamente, que infelizmente toda a cidade, o Santo de Casa não faz milagre. Quando falaram que o Cidão ia tomar conta de Falcão, etc e tal, mas será que ele vai dar conta de coordenar um time com tanta fera? E deu. E isso era vitamina, né? Exatamente. Não, e é um fato, né? A gente tem que reconhecer que não é fácil. Nós tínhamos aqui um elenco milionário e um elenco de qualidade, né? Você vê que um time com Vinícius, meu Deus do céu, Gé, Cabriúva, é um time fantástico e para coordenar todas essas feras é difícil, mas o Cidão com muita habilidade conseguia juntar esse povo tudo para dar os dois títulos mais importantes da história do futsal. Então você percebe aí que essa habilidade dele nasceu com ele. É como a pessoa que tem um dom para tocar, uma pessoa que tem um dom para narrar um jogo, o Cidão teve essa habilidade de ser treinador e sempre buscou se atualizar, né? Ele dia a dia, na medida que os horizontes dele iam crescendo, eu notava que ele ia também crescendo junto com a Inteli. Por isso que em nenhum momento chegou aquele ponto, não, nós precisamos trocar do treinador porque nós temos um outro nível hoje, não, ao contrário, né? Ao contrário. Ele cresceu junto com a Inteli, no sentido literal. E a figura do Vincenzo, que sempre gostou muito do Cidão. E a gente sabe que essa relação entre os dois, o Cidão tem a liberdade muitas vezes de falar coisas que poucas pessoas falam para o próprio Vincenzo, né? E tem essa facilidade. Porque ele sabe como falar certas coisas para o Vincenzo e é uma parceria que não tem para ninguém. Juntou os dois, o Vincenzo com aquela obsessão foi embora. Curiosamente, né, Tarcísio, desde quando nós começamos, nós traçamos metas, né? Ah, primeiro foi essa meta de ganhar da Autoescola Volante e Comov. Curiosamente, na época, eu fiz duas equipes, eu fiz um principal e fiz uma molecada para jogar o mesmo torneio. Só que aí eu já fui meio que esperto, né? Eu fui na época no Cominde, onde tinha uma base que era os melhores da cidade, que tinha Natal, Nicolau. Peguei e juntei com os da Entele, que tinha Milã e Companhia Limitada. E, curiosamente, a meta era aquela, sim, a primeira meta era ganhar a cidade. E eu com 20 anos, a molecada também tudo nova, o Nildo, né, que a gente não pode deixar de salientar. Às vezes citar nomes é complicado, porque daqui a pouco você esquece alguém. Mas era uma safra que todo mundo que eu falar aqui vai lembrar. Então, a meta era ganhar a cidade. Fizemos, e curiosamente, no mesmo ano, em janeiro, teve o do Creu, mas, coincidentemente, o da molecada eliminou a Comov e o do principal eliminou o Zé Eugênio. Os dois foram para a final. Nossa! Impressionante! E aí, o que eu fiz? Muito contra o Vicenço, que na época ele queria que eu ficasse com o principal, né? Eu fui para a bancada. Molecada, se vira aí e ganha quem for melhor. Ganha o melhor. Em julho, torneio na associação. Eu lembro que esse torneio terminou lá no ginásio, porque teve algum problema, não lembro se foi mal tempo também. Aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Os dois times, de novo, eliminaram e chegaram na final. Então, a partir dali, qual que era a meta? Nós vamos ganhar a região de Ribeirão Preto. Que, na época, lançou a taça EPTV de futsal. Isso foi em 1985. Perfeito. Foi uma coisa assim, foi uma sequência. Então, qual que era a preocupação? Nós vamos tentar ser os melhores da região. Aí, na nossa frente apareceu o tal de Serrana. O Tarcês participou bem nessa rival também, que é... Muita confusão. Meu Deus do céu. Gritaram e tinha que agachar em cima da arquivacada, lotados, aquela caminha grudada, lembra-se, não. Não, isso durou... Não, isso durou três, quatro anos. Exatamente. Era só os dois nas finais, o pau quebrava. De todas as maneiras possíveis. Eu vi cena em Sertãozinho de virar carro. O pessoal virava o carro do outro. Aqui não existia. Era coisa de louco. Só que, assim, o que aconteceu? Primeira final. Em Franca, eu lembro que a final foi no pole. Foi poucas vezes que eu vi a quadra do basquete ser usada por futsal. Perdemos, se não me engano, 4x3, um negócio assim. Perdemos a primeira final. Aí fomos para a segunda final. Eu tinha também, de vez em quando, o hábito de como eu gerenciava tudo. De trazer algum treinador e ficava como supervisor. Eu fazia muito isso também. Eu lembro que eu trouxe um pessoal de Garapava. Não, minto. No segundo ano eu trouxe só o Dengo, né? Se não me engano. Que era um treinador também, que era amigo meu. Eu era amigo meu pessoal até hoje. E organizava tudo. E o time foi amadurecendo. O time foi ficando um cascudo, né? Na segunda EPTV, qual a final? Orlando Serrano. O Orlando Serrano. Final no Ipanema Clube. Ipanema Clube, isso mesmo. Nós ganhamos de 2x1. O Cacareco fez a parte dele, que foi fechar o gol. E o Nildo, se eu não me engano, fez os dois gols, né? O Milano fez um, o Nildo um. Aliás, você já viu o jogador fazer gol de sem pulo de bico? A bola desse tamanzinho, né? De bico, eu nunca vi. Não, e a bola desse tamanzinho. Des tamanzinho. Nildo da Rocha, o filho do Seu João e da Dona Maria. Eu gritava, Nildo da Rocha, o filho do Seu João e da Dona Maria. E eu lembro certinho que esse jogo, né, Silvio, eu tramiti ali, porque quem conhece a quadra do Ipanema, ela tem só um arco em cima. E o nível da quadra é abaixo. Então, você fica debaixo daquilo e a gente fez, né? Naquele tempo que tinha microfone sem fio. Eu tava vendo lá o documentário do Pelé, quando ele fez mil gols, tem uma antena que antigamente tinha, que começou a substituir o fio. Então, você ia numa transmissão, fazia aquele fio, então enroscava o fio, virava uma confusão. E isso nós fizemos o jogo lá, né, naquela quadra. Não, e detalhe, né, eu acho que essa emoção aí, a nível de cidade, de comemoração, do nosso futsal, eu acho que foi a primeira, né? Exato. Que envolveu, assim, a cidade, aquela coisa de chegar na cidade, ter passeata, envolver toda a população, eu acho que foi a primeira. Eu acho que foi, assim, o pontapé inicial pra que as coisas fossem acontecendo posteriormente. Eu acredito que ali começou a paixão de uma cidade. Deixa eu só voltar, você falou que o Vincenzo, então, eram metas anuais. Fechava o ano e falou, a meta esse ano é regional. E aí, como é que foi? Como é que chegou a grande meta que, de repente, agora vamos conquistar nacionalmente? Ah, foi até chegar aí, tem muita história. Tem muita história. Tem, tem. Porque aí, o que aconteceu ainda? Na terceira IPTV, afinal, foi de novo, Inter e Serrana, Serrana ganhou de novo. Depois já veio essa sequência aí do Campeonato Paulista do Interior. Certo. Que nós começamos a participar depois. Que foi a... O Paulista do Interior foi a primeira experiência com a federação. É, aí que eu vou citar a questão das metas que ele comentou de novo. Porque nós já estávamos a nível de... Olha só, o primeiro objetivo é ganhar a cidade. O segundo objetivo é ganhar a região. Depois, naquela época, o Campeonato Paulista do Interior do Estado de São Paulo, pela Federação Paulista, na época, era muito forte. Forte. E a obrigação, a preocupação, a meta, era ganhar o interior de São Paulo. E, curiosamente, nós ganhamos já em 87, o primeiro Campeonato Paulista do Interior, né? Eu estava lembrando, Tartista, você comentou no começo... Ginásio de Esportes, Roger Ferreira e Campinas. É, mas nesse ano aí, eu tinha saído da equipe. Ah, tá. Eu tinha ido para a Franca trabalhar com... O Serafim tinha ido para lá trabalhar com atletismo. E, por algum motivo, eu desentendi com o Vicenzo na época. Não lembro mais o que é coisa normal do trabalho. E eu tive uma proposta de Franca. E Franca investia muito no esporte na época. E eu fui para a Franca. E eu fiquei em Franca dois anos. Talvez tenha sido uma das poucas conquistas de padrão Federação que você não tenha participado. É, eu fiz um cálculo aqui, depois que o Claudio me convidou. Eu fiz um levantamento. A Intel tem hoje 29 conquistas. Que estão no memorial. Fazem parte da história. É. Eu não estou... Eu não estive, se não me engano, em quatro. O restante, eu estava em todas. Na verdade, eu fui lá para representá-lo, então, se não. Vocês estavam em todas, né, Tarsinho? Estavam em todas. Impressionante. É, aí veio... Aí, Bianca, nós tivemos uma paralisação na época. E, curiosamente, eu me distanciei um pouco dessa época. E tentei sair fora do futsal. Eu fui fazer outras coisas. Tarsinho tentou me ajudar, inclusive, em outras situações. A Intel paralisou a atividade. Fui tentar fazer outra coisa. Então, nessa fase de 89 até 95, eu lembro que eu fiz curso de radiologia. Conheci o teu pai nessa época. Então, fiz outras coisas na vida. O doutor Bianco já tinha essa voz grata? Já, já. Eu lembro até hoje de uma criança de Ribeirão Preto. É voz de locutor, né? Eu lembro até hoje de uma criança de Ribeirão Preto que ele cuidou na época. Isso eu lembro. Bom, isso é outra coisa que, às vezes, a gente te emociona, mas deixa pra outra hora isso aí. E aí, em 95, nessa fase toda, 89, 95, nós não participamos de nada. Nem eu, nem a Intel, nem a Orlândia. Se perdeu no tempo. Mas por quê? Porque o que já tá acontecendo, e aconteceu lá atrás, é que o futebol depende da Intel. Depende da Intel, depende de mim. Curiosamente, se a gente não tomar frente, não acontece. Parece que, não sei se explicar por quê, mas não vai, não foi. Aí ficou parado desse tempo todo. E quis o destino que, em 95, foi, se eu não me engano, o primeiro ano do Estevão como prefeito, que convidou o Marquinhos Caruso pra ser o secretário de esportes, e que era meu amigo pessoal, de criança. Jogou comigo nos creos da vida que o Claudio e o Claudio tava conversando antes. Só que, nesse tempo todo, eu e o Viceno, nós não nos falamos. Nós não nos encontramos mais, de 80 e pouco, 87, até 95. A gente não teve muito contato mais. E o Marquinhos queria fazer o time pro HPTV. Eu falei, ah, eu era funcionário da prefeitura na época também, eu fazia bico na prefeitura também. Tudo bem, tô à disposição. Ele foi procurar o Vicenzo pra poder montar a equipe. E o Vicenzo, curiosamente, falou, ah, eu monto. Mas tem que ser o Cidão. E aí nós voltamos a tratar aquele assunto e fizemos a equipe de 95. Que era pra disputar a taça IPTV na época. O que aconteceu? A equipe foi finalista, ganhamos de novo. Aí já estávamos em Araraquara? Foi em Sertãozinho, aquela final do Valdeci Trombeta lá. Deu de bico. Fez o favor de bater cinco pênis num jogo só e fazer o cinco. Impressionante. É o D. Eu tenho que trabalhar na Morlanda. Exatamente. O que eu chamava de Valdeci Trombeta. E curiosamente, cara, deu uma ventania aquele dia. A quadra encheu de poeira, ninguém parava em pé. Foi um negócio de louco. Isso foi em 95. 95. Foi quando... Mas detalhe, a Intel não voltou aí ainda. Nós só fizemos pra aquele ano. Aí eu fazia alguns trabalhos já voltando para a esportiva. Fiz a escolinha na IPCA, convidada pela IPCA. Fazia uma escolinha com os alunos na época do Geraldo. Tem muito garoto hoje que foi treinado pelo Sidão nessa escolinha. Os mais gordinhos, como o meu filho Otávio e o Anielo, que hoje é ortopedista, era uma zaga imbatível. O meu filho Otávio, com aquela coordenação motora, o Anielo, querido, doutor Anielo, e o Felipe. O Felipe Pido Carmo. Isso. E deu pra possível pra vocês jogarem. Até o Bruno aqui, o Bruno, irmão do Job, que passou por aqui, também era, né? Sim, sim. Curiosamente, gente, eu tinha 100 alunos naquela época. 100 alunos. 100 alunos. Eu entrava na IPCA duas horas da tarde, saía nove, dez da noite, todas as categorias, e esse pessoal tinha personalidades diferentes, era bem diferente mesmo. Aí tinha aqueles que tinham potencial, mas que não gostavam, porque gostava de cavalo, o outro gostava de tênis, e tinha que lidar com aquilo tudo. Impressionante. E tem muita gente que hoje, até quando você fala do Sidão, tem um carinho especial por ele. É aquela tal habilidade que eu falo. Ele conseguia fazer com o menino que não tinha habilidade nenhuma, se sentir importante, né? Dentro de um contexto que o esporte é importante, você não precisa virar um campeão. O esporte tira o jovem de besteira na cabeça, enfim. Eu acho que se você ocupar disso, tem realmente oportunidade, né? É, isso, eu procurava fazer muito isso, em qualquer setor, mesmo na prefeitura, onde a gente lidava com crianças mais carentes, na própria IPCA, depois eu levei todo mundo para a Carol, para o Clube da Carol, e juntei todo mundo, e só voltamos a fazer equipe de novo, em 2000, de novo para a IPTV, né? E aí começou que meio que alavancar. Peraí, foi em 95, aí deu uma pausa de novo, voltou em 2000. Não, não, nós só fizemos para a taça IPTV. Ah, só foi em 95, só isso? Só. Era o calendário. Eu continuei o meu trabalho, não fizemos mais, e aí em 2000, nós fizemos de novo, a equipe pela Intel de novo, para representar a cidade na IPTV, e chegamos até a semifinal. Na semifinal, a final foi em Ribeirão Preto contra Otinópolis, que na época era uma potência também. E nós perdemos o jogo, curiosamente, num lance assim, o Tarcísio acho que vai lembrar disso aí. Tiro livre para nós, faltando alguns segundos para terminar o jogo, o jogo estava 1x0 para eles, e nós tínhamos vários bons jogadores na época, meu treinador na época, que é amigo pessoal meu também, até hoje, colocou o Baiano, que é um canhoto de garapá, para bater o tiro livre, só que ele tinha muita força, mas não tinha muita frieza para fazer o que aquele momento precisava. Na hora que eu vi aquilo, eu puse a mão na cabeça e falei, ai, a bola foi lá em cima no portão da casa do Boas, perdemos de 1x0 e ficamos fora da final. Aí, conversa vai, conversa vem com o Vicenza, eu consegui convencer ele, depois de muita conversa, pela primeira vez fazer time mais profissional, que foi a ideia qual era, contratar, trazer para a cidade de Orlândia, usar os de Orlândia que tinham capacidade da região e fazer um time para jogar campeonato paulista, mas que treinasse dois períodos. E, curiosamente, ele concordou. Aí nós começamos a usar a estrutura que tinha no Virgilião, de alojamentos, que ficava embaixo da arquibancada, e eu contratei alguns, que na época era o segundo melhor time do interior, que era do Rei e o de São João da Boa Vista, que tinha lá alguns jogadores excepcionais, como Alê, Paulo, Carlinho, Naka, Osman, que pertenciam lá. Os melhores eram da região aqui de Bebedouro, que tinha Rogério Paulista, Massami, Poto, Gaspar, que eram uma seleção na época, eram os melhores. E o Vicenza concordou. Aí vai montando a estrutura, monta aqui, monta ali, nada de autorizar treinador. Aí sobrou. Aí eu fui lá no sítio, fui lá no sítio, um sábado, ele batendo a tradicional bola de lá, que o jogo só acabava quando ele queria, né? A bola é minha. Se eu não ganhar, não termina o jogo. Aí, beleza, acabou o jogo, chamei ele de lado, falei, ó, tá tudo pronto, precisamos começar a treinar. E você não me autorizou a contratar treinador. Aí ele, velho hábito que ele tem. Não, filho, você se vira, não tem treinador. Ou você cuida, ou não tem treinador. Então tá bom, vamos lá. E aí, era Campeonato Paulista do Interior no primeiro semestre, e no segundo semestre era o Estadual Série Ouro, onde cruzava interior e metropolitano. Mas a primeira batalha era conquistar o interior de São Paulo. Voltando naquele assunto metas, voltamos pra esse assunto. A obrigação era, primeiro, o interior de São Paulo. E nós tínhamos uma parada indigesta pela frente, que era esse pessoal que, naquele ano, estava em Luiz Antônio, né? Que o prefeito, que na época gostava, investiu e levou todos os melhores pra lá. E eu fiz uma mescla aqui. Eu peguei o pessoal que estava em São Rua da Boa Vista, alguns aqui da cidade de Orlândia, a maioria começando, tá? E alguns da região. A gente treinava, não era ainda do jeito que é, hoje eu tenho, acostumei a trabalhar, que é dois períodos o tempo todo, mas já era uma condição melhor. Foi chegando, o campeonato foi andando, a equipe foi se adjeitando, eu tinha ali alguns jogadores que realmente desequilibravam. Esses que eu falei de fora, mais o Nildo, mais alguns que tinha, mais o Rogério Mineiro de Uberaba, o Aderaldo, que já estava aqui. E aí foi indo, o time foi crescendo e chegou na final. Nós e Luiz Antônio. Luiz Antônio favorito, só que a melhor campanha nesse ano foi deles. Favoritaço, né? Só aqui que aconteceu, primeiro jogo aqui da final. Nós fizemos um primeiro tempo assim, que eu não esqueço até hoje, fizemos 4x0 assim, parecia que estava sobrando, só tinha nós jogando. Eles encostaram ainda, fizeram 4x3, mas nós ganhamos o jogo e fomos para a final lá. Prepararam uma super festa, churrasco, convidaram o presidente da federação na época, tudo pronto para a festa deles. Só que eles esqueceram de nos avisar, né? Água no chupo dos caras. Foi domingo de manhã, né? Domingo de manhã, briga no intervalo, teve torcedor que veio embora a pé para não apanhar na cidade, aconteceu de tudo. E lá tinha uma espécie de um palco. Estava lá do lado. Estava. Rapaz, eu transmiti todas as conquistas na inteira. E engraçado lá que tinha um palco, né? E a gente montava equipamento atrás do gol. E os vestiários ficavam do lado. Exatamente, o vestiário do lado, só que aí é bola que vinha, né? Eu me recordo que nesse jogo tem horas que você precisa abaixar a cabeça para ler texto publicitário. O que acontece? O texto publicitário você lê quando a bola está tranquila. Por exemplo, a bola vem, bateu, não vai acontecer nada. Então oferecendo a Inteli, a segurança nas pontas de um fio. Eu estava com a cabeça baixa. O time da Inteli saiu jogando, bateram a carteira de quem estava jogando e o rapaz do Luiz Antônio recuperou e bateu um... Chamou o pé. De meio da cabeça. A sorte que eu não usava óculos naquela época. Hoje eu uso para leitura alguma coisa. Mas essa é uma coisa que me marcou. O fato de ser um domingo pela manhã, o fato de ter a briga e o fato de, literalmente, como disse o Cid, a gente ter colocado água no chope dos caras, literalmente. Muito, muito, muito. Muito, muito. Porque a gente era zebra na época, né? Então, se eu lembrei lá da primeira história, que a primeira passeata foi da Inteli em 85, a primeira IPTV, e essa foi a segunda. E consequente... Que ano que foi mesmo, Cid? 2001. 2001, exatamente. E aí, na sequência, as coisas foram andando. 2001, nós entramos no estadual, fizemos boa campanha sempre. Encarava os grandes de frente a frente, mas na época os times da capital eram bem mais fortes, né? Mas nós fomos nos organizando, até que em 2003 nós tínhamos a mesma base, praticamente, mais, bem mais melhorada, e no estadual Série Ouro, nós chegamos na final contra o Palmeiras. E esse jogo foi memorável. Que o Palmeiras, na época, era uma seleção. Na época, eles ganharam tudo no Brasil, mas perderam o estadual pra nós. Não. E aquilo foi o pontapé inicial, vamos votar pra meta? Claro. Meta, ganhar o estado. Nós e Palmeiras, primeiro jogo da final lá. Um diretor lá, amigo meu também, chamado Buzina, tirou o jogo da quadra principal do Osasco, onde joga o vôlei hoje, e levou pra uma quadrinha... É geodésico, uma quadra pequena, que fica lá e... Pô, comeu. E assim, eu cheguei no ginásio, já tinha gente tomando pinga lá fora, nas barracas. Meu pai. Você já sentia que o negócio não tava legal. Não, e tinha esquema de torcida uniformizada, né? Nada contra, torcida uniformizada, mas quando elas entram nesse contexto, imagina dentro de um ginásio de esportes. Exatamente. É complicado. E o locutor que vos fala estava transmitindo no meio da mancha verde. Entre boladas e torcidas. Aí ele perguntou, de que rádio que é essa? Eu falei, não, é aqui da grande São Paulo. Fica tranquilo, presta atenção no jogo lá. Na hora que saiu o gol, é aquela mesma coisa, esfarçava. Mas espera o resto da história, pra quem não sabe. Bateram até em gente deficiente, né? Rapaz, foi que é isso. Mas escuta essa. Bom, eles favoritaço, base da seleção, todo mundo lá que pudesse imaginar. Tem a história do Pula, que foi legal, né? Acho que você vai lembrar disso. O Pula depois saiu daqui do Brasil, foi pra Rússia, naturalizou o russo, foi artilheiro de mundial e tudo mais. Fala, conta a história que não acaba mais. Aí, eu tava preocupado com como que eu ia marcar o Leandrinho, que na época era o destaque do time deles, que depois veio jogar aqui. Perfeito. E o Pula não tinha a melhor característica pra marcar esse Leandrinho. Mas na época, em São Paulo, a gente não tinha aquele negócio de ficar em hotel ou essas coisas. Ficava na federação, que era um alojamento. E quem era da grande São Paulo, por exemplo, eu liberava pra ficar em casa. E ele era um deles. Tá bom. O jogo foi à tarde também, um negócio assim, né? Beleza. Chegamos no ginásio, esse ambiente criado, sem rede de proteção lateral. Fizeram o favor de tirar as redes laterais. A gente já imaginava o que pudesse acontecer. Esse Pula não chegava. Eu tinha montado o time na minha cabeça, que ia marcar o time principal deles. E o Carlinho era o reserva imediato do Pula nessa questão. Só que o marcador margesinho, ele iria marcar o Leandrinho com mais facilidade. Aconteceu isso aí. Aí o resto ficou a carga do Beto. Betão, grande Betão. Que é um dos maiores pivôs que passou aqui. Eu tinha essa coisa de contratar sempre pivôs de boa qualidade, que eu postava muito nesse jogo. E o Beto foi sempre um destaque aqui. Foi um dos excepcionais pivôs que passaram aqui, junto com o Mek, o Osman e por aí vai, né? Entre outros. Aí, posteriormente, a gente teve recentemente outros aí que são excepcionais, como o caso do Gé. Mas nessa época aí, esses caras desequilibravam. Aí o Carlinho fez o favor de anular o Leandrinho. O Beto fez o favor de fazer os três gols. Ganhamos de 3 a 0. Só que no terceiro gol, ele me fez o favor. O Betão. O Betão. Fez o gol e metralhou a torcida da mancha verde. Putz! Certinho. Aí botou fogo. Não, o jogo acabou ali. E o Tarcizão, quietinho lá. O Tarcizão era narrador de uma cidade da grande São Paulo. Não, não, não. Neutro, neutro. Será neutro. Não, tô quietinho lá. Naquele tempo a gente não tinha comentarista, eu montava equipamento, terminava o jogo e descia pra fazer entrevista, né? Bisulinha tava lá, não. Não, não. Nessa época ainda o Bisula não tava com a gente. A equipe era mais pobre. Depois ficou meio metido, aí começou a levar o Bisula. Depois até o Leonardo. No final, o Léo Alves participou. Mas é uma coisa que chama, que você vê, quando falou desse jogo, vem à mente da gente. Sim. E no meio dessa confusão tava um parente do Pula. Era da zona leste. Deficiente físico. Não perdoaram nem o rapaz, entendeu? Ele caído na que bancada, chutaram ele do jeito que tinha que chutar. Algumas coisas ficaram meio marcantes. Meu filho, por exemplo, o Bruno, que nós citamos aqui já e vamos falar mais depois, tava numa parte alta lá no ginásio. Eu preocupadíssimo com ele, que não tava só ele e o Marão na época nesse lugar. A sorte nossa é que os jogadores do Palmeiras, a maioria amigos, né? Ficou na porta do nosso festejar e não deixou a torcida entrar. Muitos deles... É, isso é uma guerra. Eu lembro que até hoje o Américo Paulo... É o Américo, ele tava nesse jogo. Ele tava lá no outro lado da que bancada, jogaram uma garrafa d'água, cara, conseguiu. Ele não esquece disso até hoje. Sempre que ele me vê, ele lembra que ele tomou uma garrafada, nunca mais ele voltou na quadra. Bom, mas o mais importante, 3x0, acabou o jogo. Saímos todos bem de lá, apesar de tudo. O jogo da volta aqui, acho que foi um sábado durante o dia também. A festa enorme, ginásio super lotado, a festa muito bonita. Acho que a festa mais parecida naquela época foi só nós e Santa Fé, que fez a final do interior na sequência ali, né? 2003, 2004 também. E o jogo era parelho. Podia acontecer de tudo. Só que nós fomos bem de novo. O Alê, que era um grande goleiro também na época. Fizemos 1x0 com o gol do Carlinho, o Leandro acabou empatando depois. E o jogo terminou 1x1, a vantagem de empate era nossa. Esse jogo ainda tava sobre júdice ainda, porque ia pro tribunal. Mas não tinha como perder, né? Invasão de quadra, aquela coisa toda. Mas nós já saímos comemorando. Fizemos a passeata. A passeata só não foi a maior do que a da Liga Nacional. Porque aquela lá foi espetacular. Aquela de 2012 foi inesquecível. Nós ficamos 7 horas em cima de um caminhão de trio elétrico, mas tá bom. Valeu a pena. Muito legal. Mas aí vencemos o estadual. Seguimos a meta. Junto com isso, veio um convite na época da pênalti, que era um dos franqueados. A Liga Nacional, pra quem não sabe, são franquias. Hoje nós temos 24 franqueados. Naquela época era bem menos. E a pênalti era detentora de uma das franquias e nos convidou pra que representasse uma das franquias dela na Liga Futsal de 2004. Ou seja, nesse momento o time começou a chamar a atenção do país. Exato. Foi aí que deu o passo. Essas conquistas todas, como metas, acabavam sendo cruciais. A de 2001 foi importante. A de 2003 foi importante. A sequência toda dependia disso. Só que aí, de 2004, as campanhas sempre foram boas na Liga Nacional. Mas daí a chegar no título, a distância era... Era muito grande. Era muito, era muito, porque se você pegar quem tem a curiosidade aí, o Tarx já teve, são poucos que tem. Pegar a história da Liga Nacional, só ganhou Liga Nacional quem realmente investiu. Isso é um fato mesmo, viu? Desde o começo. Não teve zebra, não teve nada. Agora, recentemente aí, as coisas deram uma equilibrada. O que era meio que preso a São Paulo. Rio Grande do Sul acabou indo pro Paraná, que acabou organizando o melhor campeonato. Isso já agora é recente. Mas se não tem investimento, não ganha. Não tem mágica, né? Então, de 2004 até a gente conseguir o objetivo, que foi 2012, aí teve muita história, a preocupação de sempre estar bem no estadual, sempre estar bem no interior, sempre estar bem na EPTV. Era constante. Essa briga era constante. Então, nós temos aí cinco EPTVs, sete polos do interior, os três estaduais. Teve estaduais belíssimos, como foi o de 2011, sobre o Santos do Falcão, por exemplo, que dispensa comentário. Foi inesquecível aquela final. Porque eles eram, naquela região, a base da seleção. E nós, bom time, uma boa equipe, fantástica equipe também, mas ninguém acreditava. Como foi contra o Palmeiras, como em outras histórias que nós tivemos, nós sempre fomos a zebra. Todas as conquistas importantes, nós temos, fomos a zebra. Pode pegar essa história que nós estamos contando aqui, vocês vão analisar isso. O outro time sempre era o favorito. E contra o Santos, em 2011, no estadual, também foi. E as pessoas que estão, eventualmente, nos vendo e ouvindo, que mesmo que não gostem de futsal, esse projeto da Intel, que o Sidão fez parte, ele tem um conteúdo de uma cidade pequena que conseguiu ter uma visibilidade, né? Então, é tipo assim, você ia em qualquer lugar, quando o Falcão estava aqui, é aquela... Lá tem o time que o Falcão joga, era mais ou menos desse tipo, né? Sim, sim. E a Globo tem essa pisada na bola, o Sport TV, até hoje eu não entendo. Eles não falam o nome do patrocinador, exceto se for SESI, se for alguma coisa. Se for uma empresa, eles não falam, né? Eu acho isso errado. Eles não falavam Intel, falavam Orlândia. A ESPN não. A ESPN fala Intel e Orlândia. Mas nem por isso o Vincenzo se desestimulou a investir, porque para ele o importante é a visibilidade da própria camisa, de tudo, entendeu? E essa história de haver um plano, se imaginar que uma cidade como Orlândia trouxe o Falcão, né? Por dois anos, e com direito, inclusive, a uma descida apoteótica de helicóptero ali na Praça dos Imigrantes, é algo que realmente fica na cabeça da gente, né? A gente não consegue imaginar que isso viesse a acontecer. Sim. Mas é aquilo que eu digo, né? Foi um fator da posição da família Expedicato, representada pelo Vincenzo, que ele tinha um projeto. E a vantagem do Vincenzo, ele não gosta de hipismo, não gosta de outro esporte, mas ele sempre gostou do futsal. Ele sempre conta essa história. E lá na Itália, não tinha lugar para jogar, eu jogava em quadra coberta. Ele contou, inclusive, essa história aqui para vocês. Eu estava acompanhando, e ele veio com isso. O gosto dele era investir nesse tipo de coisa. E não se iluda, ele teve, sim, retorno de visibilidade. Os números comprovem, em termos de nome, aquela história toda, entendeu? Agora, uma coisa que eu quero perguntar para os dois. Em que momento começou a se ventilar a vinda do Falcão e como é que foi para vocês conduzir essa situação? Porque até então era uma coisa, assim, impossível, né? Poxa, o Falcão vai vir para a Orlândia. O Vincenzo e o Renzo já contou para nós agora. Aqui já, quando passaram por aqui. Agora, eu queria saber a sua visão, Cidão. Como é que foi essa história? Depois o Tarcísio também complementa para a gente. O mais curioso de tudo isso foi que a primeira ideia de trazer ele para cá foi dele e Falcão. Sim. A primeira foi ele que quis. Por quê? Nós jogamos a final contra o Santos, que ele foi campeão da liga. Jogou a final do estadual contra nós. No jogo da ida, nós jogamos muito mal. Perdemos o jogo lá. Foi 6x4. Nós jogamos mal, mal, mal. E no jogo da volta, a final foi aqui. Eles, cabais da seleção, eles tinham o melhor na época. O Santos, naquela época, investiu no mesmo ano no futsal adulto e investiu no futebol de campo feminino. Foi o ano que ele tinha a Marta também. Só que eles contavam muito que fosse ganhar a final. Chegando aqui, nosso time fez um jogaço. Nós tínhamos que ganhar no tempo normal e empatar na prorrogação. Porque a vantagem de melhor campanha era a nossa. E fizemos um jogo perfeito. Perfeito. O jogo foi perfeito. Ganhamos o jogo. Na prorrogação, eles acharam que a gente fosse, de repente, recuar e não jogar. Jogamos de igual para igual. Eles tentaram o jogo inteiro com o goleiro linha. Não conseguiram. Ganhamos o jogo, campeão paulista mais uma vez. E aí, para surpresa de todo mundo, o Santos resolveu, mesmo com todo mundo com mais um ano de contrato, resolveu acabar com a equipe. Como acabou com o futsal e acabou com o futebol feminino na época. E aí, o Falcão tinha um horizonte aí, que ele podia ir voltar para Jaraguá, ele podia ir para qualquer outro lugar. Nós ainda não estávamos naquele nível de investimento que... Para cima dele. Para cima dele. Mas ele teve a... Ele que ligou para nós, se propondo. Ele colocou o seguinte, falou, olha, eu tenho mais um ano para receber contrato do Santos. De repente, o que vocês entendem que pode ser muito, pode ser um valor melhor. Porque eu não vou ter o contrato do Santos em vigência. Só que para nós, ainda era muito alto. Aí, veio a obstinação do Vicenzo, a coragem, porque foi um pulo realmente assim... Olímpico. Vou falar para vocês. Não, o crescimento de investimento na época foi algo em torno, acho que uns 200%. De 2011 para 2012. Então, é um pulo realmente... Mas se também não tivesse feito esse investimento, não teria? Não, você entendeu? Coincidência ou não, o cara ficou dois anos aqui. Quais são os dois títulos que nós tivemos? Com ele e junto. E detalhe, a gente fala muito dele, porque ele é um... Essa terrestre, né? Ele é excepcional. Tudo que ele fez na nossa modalidade e faz, até hoje, como youtuber aí, é algo que ele fazia no treino. Qualquer hora, para ele não tinha tempo ruim. Mas junto com ele, nós estávamos trazendo na época, quem estava vindo já para cá, do pessoal, era o Cício, que já estava meio que conversado, mas ele ainda não estava. E junto com ele, acabou que outros interessaram e quiseram vir também. É, ele passa a ser uma referência, né? Exato. Então, junto com ele, de lá de Santos, veio o Gé. Exato. O Davis, que está jogando até hoje. Que joga até hoje no Corinthians, foi campeão com o Corinthians agora. Vamos até aqui fazer uma oração, que ele está com problema com o filhinho dele, torcer para que logo isso passe. Veio mais alguns jogadores, na época veio o Cício, que já estava na conta, Caio, Augusto, que já estavam. Então, acabou que nós fizemos a base da seleção aqui. E aí, passou a ser um coadjuvante para ser um primeiro concorrente ao título. Exatamente, protagonista da Liga Nacional. A partir daí, a responsabilidade aumentou, dobrou. A forma de condução que o Tarciso falou sempre foi a mesma, da minha parte. Na época, até fiquei curioso, né? Falei, caramba, eu tenho a base da seleção hoje. E agora, eu mudo a minha forma? Mudo a minha conduta? E alguns amigos, até eu não lembro se o Tarciso participou disso, falaram, não. Se você mudar, vai perder a característica. Segue a vida, segue o barco. Mantive a mesma postura que eu tinha com os meninos que nós começamos lá atrás, na inteira, em 1985. Mesma coisa. Por mais incrível que pareça, e me permite, Sidão, a gente sentia que os jogadores jogavam pelo Sidão. Ele tinha um trato tão bom com os jogadores, isso fazia com que eles tivessem tivessem um entendimento, né? Isso facilitava. No fim, eu fiquei com fama de papai, né? É, exatamente. Chamava de papai Sidão, papai de Sidão daqui. Aí, ele entrava no ônibus, eu lembro certinho. Aí, nego, por exemplo, parava a noite para jantar ou tomar um café às duas horas da manhã. Eu não me recordo. Ficava deitado, aí ele voltava, né? Porque gostava de comer bem, então ele voltava. Bom, mas eu, aqueles que ficavam, o nego gritava assim, vai papai! E o Bruno, o filho dele, sempre acompanhava junto, né? E eles tinham a brincadeira de ficar dando tapa na cabeça do Bruno, né? Então, ele vinha num corredor, eu lembro certinho, e ele ia chorar lá no pai e falou Se vira, moleque! Se vira! Foi desse jeito que ele convive. Foi assim que amadureceu, né? Esse convívio era um convívio tudo de bom, né? A gente gostava e o time era uma máquina mesmo, né? Não, e teve a história do Vinícius também, né? Um jogador capitão Vinícius. O do Vinícius foi o seguinte, ele tava na Rússia, teve um problema no joelho, os médicos de lá desenganaram, falou, ó, você não vai jogar mais, né? Ele pegou e voltou pro Brasil, procurou outros médicos, mas não tinha tido nenhuma resposta assim, muito boa ainda nesse sentido. Ele tentou primeiro ir pra Joinville, porque a esposa dele é de uma cidadezinha do sul, de Santa Catarina, próxima a Tubarão, agora onde o Bruno vai. Ele falou, ah, vou tentar ir pra lá, me cuidar e terminar a carreira por ali. Mas o Joinville, curiosamente, meio que desfez, assim, em função do problema que os médicos disseram que ele não poderia jogar. E ele veio pra casa dos pais dele aqui em Uberlândia, onde moravam os pais, o Leniz, o irmão dele, e na época o Roberto era diretor junto com a gente, né? Inclusive o Roberto foi o primeiro contato do Falcão na época. O Falcão ligou primeiro pra ele, inclusive. E o Vinícius tava em Uberlândia, alguém me avisou, eu liguei pra ele e falei, olha, nós temos interesse em você, sei que você não quer jogar mais, mas eu quero tentar. Não, Cidão, não quero, não quero, não quero. Falei, não, vou fazer o seguinte, amanhã, meio-dia, almoço aí com você na Churrascarinha em frente ao shopping aí. Beleza? Não, mas eu não quero jogar. Não, tá marcado, você é meu convidado, tô indo aí. E o Roberto foi comigo, inclusive, na época também. E ele, redutivo, que não queria jogar mais. Ah, não vou jogar. E quem conhece Vinícius e Leniz como o Tarcísio conheceu, sabe. Os caras são, eles são fora dessa linha de esportista, de jogador de futebol. Educação ao extremo, seriedade ao extremo, tudo ao extremo. De lado bom. Beleza, sentamos, conversamos, conversamos. Não, não quero, não quero. Então, foi o seguinte, falei pra ele. Eu te pago tanto, você vai pra Orlândia, faz todos os testes, treina. Se você se empolgar e quiser fazer, você fica. Se não, você vem embora. Ele falou, é. Caramba, aí rezou, né. Então, vamos. Veio, nós estávamos em plena pré-temporada. Eu lembro que ele chegava a passar mal lá no campo da gruta, da Carol. Pré-temporada a gente fazia de vez em quando alguns treinos lá. Chegava a passar mal, mas se dedicava ao extremo. Exame médico. Vamos ver esse joelho, vai daqui, vai dali. Aí quis o destino que lá na final, ele fizesse o gol que desse o título pra nós. Contra o Joinville. Contra o Joinville, que não o quis. Exatamente. Aí ele agachou na frente do banco, deu um beijo no joelho. No frente do banco do Joinville, deu um beijo no joelho. Nossa! Quem viu aquilo ali, não sabia o que se tratava. Aquilo foi demais. Quem não sabia o que se tratava, falava... Ficou louco. Vai levar um chute ali, alguém dá um soco nele de raiva. Quem sabia da história, sabia. E assim, dos que eu trabalhei até hoje, esse é um exemplo, mas tem outros... Esse grupo de 2012 e 13 era excepcional. Não era à toa que era a base da seleção. Então, pra mim foi um prazer, foi uma honra. Eu sempre falo isso pra eles, porque... Foi algo que deu muito certo. Tudo deu muito certo. Então, era muito bom. O cara me chega na semifinal, lá em Paraíso, contra o Corinthians. Aí ele tava com problema nas costas. Travou a coluna. Ele dormiu no chão do hotel. O cara que é estrela, que é do nível desse coisa, ia fazer umas tardalhaças, né? E ficamos sabendo da história depois, que ele dormiu no chão, porque ele não conseguia dormir na campo, pra jogar a semifinal contra o Corinthians. E naquela época, nós e Corinthians, todas as semifinais foram quatro semifinais seguidas. Aliás, é um orgulho, né, Francisco? Porque às vezes a gente fala assim, nós fomos campeões de 2012 e 13. Já é um orgulho. Não, pra mim, às vezes, o maior orgulho foi chegar em quatro finais seguidas. Chegamos em 12, 13, 14 e 15. Isso, dificilmente você pega os números aí. Eu acho que o Jaraguá só fez isso. E nós tivemos o prazer de fazer. Perdemos 2013 e 14. A 13 foi pra mim... Não, desculpa. 14 e 15, né? 14 pra mim foi a maior derrota que eu tive no futsal até hoje, que eu não esqueço. O Berlândia, né? Não esqueço. Porque ela foi dramática. O jogo ganho, prorrogação, meu Deus do céu. É. Foi algo assim que, pra mim, eu nunca esqueci. Então, se alguém perguntar o momento mais triste do esporte, foi esse aí. Mas chegar em quatro finais, realmente foi muito bom. E esse grupo aí era muito bom trabalhar. Só que tem um detalhe. Eu sempre falo pro pessoal o seguinte. Tem gente que, às vezes, fala assim, ah, mas é mais importante? Não. É importante por causa da dimensão que tomou e o que fez. Mas se não fosse o pessoal lá de 85... Sem dúvida. De 95, de quando começou tudo, nessas metas que nós falamos aí, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Tudo foi uma sequência de planejamento e objetivos que eu alcançava. Agora eu quero recuperar aqui uma observação que o Tarciso fez em referência à questão de as pessoas julgarem, né? Poxa, esse time aí é o Sidão de novo? Aí quando formou esse time, imagino que aí cresceu. Pô, o Sidão vai treinar esse time? É, na verdade... Quando formou esse time, o Falcão. O Falcão é uma personalidade forte, né? Então, imaginava-se que ele seria o dono do time, né? No sentido literal. Só que ele veio numa situação que o Sidão, o Roberto, o Daniel Oliveira, o pessoal todo, e o próprio Vintenso, natural, porque acertado as bases, acabou dando a ele uma oportunidade, por mais que pareça, com a sacanagem que o Santos fez, desfez esse time de maneira inesperada, e ele, como ídolo, talvez não tivesse mais tesão de voltar lá pra Jaraguá do Sul. Ele já tinha ficado tanto tempo, e dos times que estavam aí, a Inteli poderia representar pra ele uma situação nova. Então, ele veio com esse compromisso, e o Vincenzo, o habilidoso como é, deve ter falado, ô filho, não queremos, é o título nacional. E isso, trabalhando sempre, e realmente, viu, Thiago, conforme você perguntou, quando veio o comentário que se tinha, será que o Sidão vai dar conta, de tomar conta, literalmente, dessas feras? Será que ele vai saber conduzir? E quis o destino mostrar isso. E ele foi muito claro quanto a isso. Nós tivemos, esses quatro anos, dois que nós ganhamos títulos, e os outros dois que chegamos à final, essas outras duas finais, foram detalhes que não nos deram, talvez, dois outros títulos. Sim, com certeza. Porque os times de 2012, 2013, 2014, 2015, estavam, sim, preparados para terem título, né? Que seria o E-Tetra, né? Sim. Mas que, infelizmente, veio só o Bi, mas está de ótimo, excelente tamanho, mesmo porque cumpriu-se aquela meta que se tinha com relação a esse projeto do futsal. Agora, tem algumas histórias que são engraçadas, né? Tem coisas que a gente não consegue imaginar. Uma coisa, por exemplo, que, às vezes, o pessoal não sabe, aliás, ninguém sabe, poucos sabem. A final de 2012, por exemplo, nós e Joinville, acho que o Tarcísio lembra vagamente, nós fomos para o primeiro jogo da ida com um monte de jogador machucado. Lá, o time era muito bom, treinado pelo Ferretti na época, time espetacular também, ginásio lotado. As dificuldades seriam muito grandes, com certeza. E nós fizemos um jogo totalmente defensivo. Pegamos a bola do jogo, né? E o Guita, como fez parte direta dessas histórias também, naquele lá foi excepcional, né? E trouxemos para cá um a zero, gol do André, que é gaúcho, né? Que é um ótimo menino também. E trouxemos para cá a vantagem do empate. E aí, no jogo contra o Joinville, nós preparamos o nosso ataque, para não dar contra-ataque, porque o Joinville marcava muito quadrante, que a gente chama de quadrante. E, consequentemente, quando se roubava a bola, tinha muito contra-ataque. Treinamos, preparamos, mas o primeiro tempo não deu. Fomos mal demais, jogamos mal, alguns jogadores recuperando ainda de lesão, Falcão, Gé, machucado. São histórias que a gente, o pessoal nem sabe. Mas tomamos 4 a 0. E o time dele já, com aquela coisa de campeão, porque 4 a 0, a gente jogando mal, o motivo a qualquer adversário é se achar que já está ganho. Aí eu saí da quadra, pensando, falei, caramba, eu preciso achar. Às vezes, o jeito de eu usar as palavras acabava mexendo muito com o grupo. Mas eu precisava, naquele momento, achar o que era correto. E quando eu levantava a voz, ou gritava, ou me irritava, era efeito contrário. Aí o pessoal se perdia de vez. Então eu tinha que chegar no vestiário e saber o que eu ia usar. Não só na parte tática, mas na parte motivacional, porque 4 a 0, e todo mundo cabe debaixo. Beleza. Só que lá em Paraíso, a distância da quadra para o vestiário é um pouco longa. É grande demais a arena. E aí eu parei para dar entrevista para o Tarciso, para a Esporte TV, na época, transmitindo o jogo. Demorei para chegar. Quando eu abri a porta do vestiário, estava lá o Denis, que era o goleiro do Sub-20, quarto goleiro do principal. Ele estava, tipo assim, qual o termo? Literalmente, detonando os caras. Mas detonando no sentido de levantar a moral. Eu tenho uma pilaça no meio do vestiário assim, eu fiquei atrás escutando aquilo. Ele falava, dava morro no armário que tinha. E eu olhei assim na fresta um pouquinho, estava lá assim, o Vinícius e o Cício ficavam muito do lado um do outro, sempre. Ficava a mão na cabeça assim, abaixada. Só ouvindo. Todo mundo só ouvindo. E esse menino de 18 anos, mas falou tanto, mas falou tanto. Eu escutei e falei, bom, a parte emocional eu não preciso mexer mais. Voltei, falei, agora é comigo, todo mundo só ouvindo. Vamos preparar a parte tática? Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos 20 minutos para jogar e 4 gols para buscar. A vantagem de empate era nossa. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos jogar normal durante um tempo. Se a gente for buscando os gols, a gente vai continuar. E durante um tempo, se a gente não conseguir, eu vou com o goleiro linha nos desenhos que a gente já treinava. Já tinha os desenhos prontos para cada situação, né? E só que aí eu tinha que arriscar, porque eu tinha o Gé meio baleado, o Falcão baleado, e esses caras eram meio que, a força ofensiva dependia muito deles. Mas é o que eu tinha. Eu lembro que na época eu coloquei o Marinho como o último só marcador, o Rubim, que era literalmente um dos mais habilidosos da equipe, e os dois machucados, meio baleados. Mas voltaram com muita força. Mas com muita força. Em um minuto e meio, já estava 4x2. Impressionante aquele jogo. E assim, passes longos, velocidade, tudo. Fizemos o terceiro, faltando ali, acho que um, mais uns 14 minutos. E aí o jogo se arrastou. 4x3, o jogo se arrastou. Quando eu coloquei o goleiro linha, já voltavam 4 minutos, mais ou menos, ou 5, uma coisa assim, dentro dos desenhos que a gente tinha para fazer. e alguns detalhes parecem que assim, ficam sempre, e eu nunca esqueço. A gente tinha um desenho que a gente chamava de 2-2-1, para facilitar a defesa, para quebrar as linhas, só que a gente tinha que fazer um desenho lá que a gente chamava de pular um, que a bola tinha que passar por um marcador primeiro para chegar. E nós tínhamos feito duas vezes já, curiosamente, já tinha caído na perna ruim do Davis. No movimento, o cara flutuava, saía de um lado, só que ele era destro e caiu na perna esquerda. Não demos sequência. O Vinícius, estava num dos desenhos, eu chamei ele, só que o Vinícius fazia, primeira linha e segunda linha. Ele não fazia fundo. Falei, Vini, faz lá para mim. Ele falou, não, mas eu nunca treino naquele lugar. Falei, não, não tem problema, só vai flutuar e pronto. Beleza. Primeira bola, fizeram tudo certinho o movimento, ele achou o Rubinho, na marca do pente, o Rubinho furou. Beleza. Jogo 4x3, acabando o jogo. No outro movimento seguinte, fizeram tudo o que a gente tinha combinado, Falcão e Augusto de um lado, fizeram o que tinham que fazer, a bola chegou nele de novo, e aí, em vez dele dar o passo, ele veio receber um pouquinho para trás e fez o gol. Foi onde ele deu o beijo no joelho. Então, assim, são detalhes que, às vezes, o torcedor que está de fora, quem está de fora, nem dá noção do que acontece, o que se passa, como que desenvolve. Só que assim, eu sempre fiz eles entenderem que a minha parte era ajudá-los. E eles eram os protagonistas, eles que tinham, eles que eram a equipe, a equipe é eles, eu uso isso até hoje nas minhas equipes. A minha preeleção em Santo André, na primeira preeleção, eu usei basicamente isso. Quem faz as equipes são os atletas. Você só é peça do que faz eles produzirem ou não. E aí, tem um outro detalhe, tem esse caso do Denis, uma coisa que o Tarcísio não sabe. Olha como é que é o destino. As finais de 2012, 2013, que foi depois, em 2013, foi contra o Concorde. Curiosamente, você sabe disso, Tarcísio? Todos os gols, todos os gols, nas duas partidas, só Canhotos fizeram. Vixe. As duas? Você sabe disso, não? Não, não... Puxa na memória, então vai aí. Joinville. Joinville foi. André é Canhoto. Canhoto. Jogos aqui, todos foram Canhotos. Todos foram Canhoto. Em Concorde, César Paulo e Sinue. César Paulo e Sinue. Jogo da volta, Falcão. Falcão. Felipe, não, quem que fez o outro, se dá... Foi. Enfim, mas... Mas é um detalhe, só você mesmo para lembrar. Eu não... Eu não lembrava dessa curiosidade, não. E aí, de 2013, lembra o detalhe do craque, né? Nós fizemos um jogo bom lá. Ah, outro detalhe importante. Você lembra o tempo de quadra que, na época, durante os campeonatos, o André e o César Paulo jogaram? Muito pouco, né? Muito pouco. O César veio da Europa com problema no joelho, pesado, não conseguia jogar. No jogo lá de Joinville, 1x0, o André fez o gol. 2013, primeiro jogo da ida lá em Concórdia. César Paulo estava lá no fundinho, no banco lá, ninguém nem imaginava que eu fosse colocar ele no jogo. Finalzinho do primeiro tempo, eu olhei para o banco do time deles, o Serginho, que foi da seleção depois, treinador do Concórdia, pôs na quadra só um cara franzino. Só tinha jogador leve e pequenininho. E eu tinha pó de bola. Chamei o César, porque eu chamei o César, todo mundo falou assim, o quê? Tipo assim, né? Você vai colocar o César agora? Está doido, está doido. Justamente contra os moleques mais rápidos do time deles. Primeira bola, ele entrou trombando com todo mundo, muito técnico também. Passou por um, passou por dois, fez o gol. Participou do gol, não voltou mais. Um cara excepcional, um craque, foi artilheiro, onde passou, nos ajudou a ganhar o título. Os dois que fizeram o gol da ida, eu quase não usava no transcorrer da competição. Então são pequenas coisinhas que às vezes o pessoal nem percebe, né? Então, esses dois fizeram a história deles. Essa história do Canhoto aí também é muito interessante, porque foi depois de muito tempo que a gente foi ver isso, avaliar isso. e essa questão do último gol do Falcão de cabeça contra o Concórdia foi uma coisa também que assim, só quem estava no dia a dia que sabia. A semifinal foi, ou as quartas, foi Carlos Barbosa e Concórdia. O jogo da volta foi em Concórdia. E o Carlos Barbosa precisou de goleiro linha nesse jogo. Eles fizeram um desenho muito parecido com nós, que a bola sobrava, ia sempre para o segundo pau, para só fazer o gol. Só que o Concórdia tinha na época o Jean Wolverine numa fase e ele foi um dos da época que levou o Concórdia até ali. Pegava tudo na época. E todas essas bolas nesse jogo caiu no pé do Luizinho, que era um jogador que era do Suzano, canhoto, espigado, que depois foi para a Europa, está na Europa até hoje jogando. E ele não conseguiu fazer o gol. Ou seja, Carlos Barbosa eliminado, Concórdia a zebra da época na final, e beleza. Fomos para a final contra o Concórdia. E a gente tinha aquele costume, às vezes, passar vídeo, analisa o adversário. Eu nunca fui muito favorável a isso, não. Isso é mais da época do Bruno para cá, essa moleca da mais nova, vive grudado no vídeo. Eu pegava o desenho do jogo lá e fazia o desenho na lousa e vamos que vamos. Mostrei o que tinha acontecido naquele jogo, mas que aquilo poderia ser útil, porque o Concórdia eu marcava errado. Ele espaçava as linhas de marcação, ele não juntava, ele não ficava próximo das linhas. A primeira linha atacava muito, então subia, ficava um espaço entre a primeira linha e a segunda linha de marcação. Então, por isso que a bola chegava sempre com velocidade no fundo, do fundo para o segundo pau. Para o Luizinho sobrou umas quatro, cinco dessas. nosso jogo aqui em Paraíso, dois a um para eles, jogo dificílimo, eles jogando o que cada um podia jogar. Curiosamente, a gente tinha o posicionamento, cada um fazia naquele desenho. E do lado de cá, por exemplo, perto do banco ali, que era lá do perna destra, no caso, eu tinha o Cabreou e o Gadeia. Só que na hora de fazer a troca, não deu tempo. Ficou um ocupando o espaço do outro, que era a questão de passador ou finalizador. O Cabreou era mais passador e o Gadeia mais finalizador. O Gadeia tinha que ficar espaçado ou no meio da linha ou no fundo. Só que o que aconteceu? Ficou trocado, o Gadeia ficou aqui na primeira linha. Em vez de fazer o desenho normal que era o desenho aqui, o que ele fez? Em vez de dar o passo no corredor, ele só deu uma bola alta para o Falcão do outro lado. O Jean foi tentar sair, o que aconteceu? Falcão cara a cara com o goleiro, o Luizinho errou cinco. Só que faltando dois minutos, dois a dois, ganhamos de novo. Então esses pequenos detalhes de um jogo, às vezes mostra a qualidade, a deficiência de um detalhe ou outro. Como a gente já perdeu também, como esse caso de 2013 aí. Que nós tínhamos naquele ano uma das melhores defesas que marcava o goleiro linha. Mas na prorrogação não tinha tempo, não tem tempo na prorrogação. Ganhando o jogo, nos perdemos, eles cresceram, começaram a arriscar de todas as maneiras, bolas de habilidade. Isso na época já era o Quirin, né? Sim. Sorocaba e vieram ter o jogo, viraram o jogo ainda. Então são detalhes importantes de qualquer jogo que acontece que faz a história do esporte. Deixa eu dar um pulinho lá no YouTube, né Carol? Para a gente ver o que está no chat. Está rolando, hein? Lembrando de mandar um abração aos nossos patrocinadores, a Salis Bini. Vai começar a vir as palhaçadas. Salis Bini, Tera e a Sir Beef, nossos patrocinadores. Com os amigos meus de me perguntar, quer ver só? Então vamos ver quem está aqui agora, para a gente ocupar meu óculos direitinho aqui. Grêmio RP Futsal, é uma referência para nós que somos do Futsal. Mandando um abraço. Grêmio? RP Futsal. É, o time de Ribeirão Preto. O time amador de Ribeirão Preto. Legal. Está começando agora. Um abraço a todos. Cidinha. Oi, eu sou a neta do Cidinha e o Tarcís é meu tio. Fabrinha da empresa aqui. Aquela que usa o telefone celular da avó, que é Cidinha, para poder. E ela ficou sabendo que o Cidão ia dar essa participação. Aí está aqui online. Ela é filha da André e do Duda Pereira. O Duda do basquete. Que é jornalista lá da IPTV. E ela está assistindo porque gosta também de esportes. Você viu só. Como o pai, né? Tem uma pergunta do Grêmio lá de Ribeirão. Uma pergunta do Grêmio lá de Ribeirão. Acho que o futsal está muito físico hoje em dia. Concorda? Não. Não. Há uma confusão pelo menos nisso aí. Hoje ele exige muito físico sim, mas porque exige muito de mobilidade. Então o que ele quer dizer com isso? Que de repente, há um tempo atrás, se prevalecia a capacidade individual, técnica. Hoje, você tem que agregar essa qualidade e esses jogadores eles não sumiram. só que eles têm que hoje estarem prontos para movimentar muito mais e serem tão eficientes na marcação, no ataque, do que só depender de situação individual. Então todo mundo tem essa imagem que o futsal hoje isso mudou. Mas por que mudou? Porque a dimensão de quadra mudou aos poucos, as regras mudaram, a quantidade de faltas, tem uma série de fatores que fizeram isso mudar. Então dá a impressão às vezes que só exige fisicamente. sim, exige, mas não é só físico. A habilidade, a qualidade ainda prevalece. Haja visto que hoje eu não tenho um investimento glamouroso, não tenho um investimento glamouroso. Agradeço muito onde eu estou todos os anos que eu passei agora fora de Orlândia, Paraíso, São Carlos, Dracena, agora há três anos já em Santo André. O esforço que o pessoal faz para investir mais as equipes, se você pegar as nossas equipes, elas sempre têm jogadores de nível bom tecnicamente. É um termo que eu sempre brinco com o Ale, lembra do Ale, o Tarcísio? Sim, goleiro. Não, o Ale comentarista. Ah, comentarista. A gente sempre se encontra em São Paulo agora, ele está sempre por lá. Eu sempre brinco, porque ele falava que os meus times tinham muito peladeiro. Até hoje tem e vai continuar tendo porque eu adoro jogador habilidoso, mas hoje, infelizmente, tem que correr mais. É essa a diferença. Não é que é fisicamente, só fisicamente, mas tem que correr muito mais. E o que não entendo muito de futebol, da parte técnica, tem uma pergunta. Mas sabe torcer, né? É, né? Aprendi de pequenininho. Ó, a minha visão, a gente vê, tem essa parte técnica e a parte psicológica influencia muito, porque o meu marido fala que você conhece muito as qualidades da pessoa jogando bola. Exato, exato. Então, isso, curiosamente, é muito debatido entre eu e minha filha, hoje, que é psicóloga, né? Porque, curiosamente, é uma área que nós não trabalhamos. Já faz vários anos que os psicólogos das equipes são os treinadores, às vezes, o supervisor, alguém da equipe que tenha uma visão melhor do ser humano, que é capaz de entender que aquele dia não está bem, que aquele momento não é bom. tem muitas coisas que a gente pesa, né? Então, assim, infelizmente, não é explorado. Mas é importante, né? É importante, porque nós não estamos prontos. A gente se perde, às vezes, eu já fujo disso. Às vezes, emocionalmente, você quer fazer alguma coisa, você se abala e acaba errando outras. atleta é a mesma coisa. Às vezes, ele não está pronto para aquela situação. Eu perdi uma quarta de final agora, final do ano passado, da Liga Nacional para o Atlântico de Erechim, em que nós, no tempo normal, massacramos o adversário, fizemos tudo que tinha que fazer, ganhamos o jogo muito bem. Na prorrogação, primeiro, o jogador meu, sem maldade nenhuma, ele respondeu o árbitro com uma palavra que não deveria, foi expulso. Na prorrogação. A gente estabiliza tudo. Ele já não deveria ter agido daquela forma, mas aconteceu. Após isso, nós tomamos o gol, porque a gente ficou com a menos durante dois minutos, e ele, assim, sem intenção nenhuma de fazer isso, mas a gente percebe que o emocional ali, às vezes, falta um pouquinho de controle. Na sequência, nós já tivemos ainda um tiro livre a favor, tiro dos dez, que depois da quinta falta do adversário, você bate o tiro dos dez metros. Não tivemos o psicológico suficiente, frio, para poder fazer o gol. Erramos o gol. É do goleiro? Sim. Mas erramos o gol. Tivemos uma bola faltando dezoito segundos, por exemplo, que o Thiago, Thiago Cabeça, o Tarcísio, é um dos, eu sempre falo lá, às vezes com o meu pessoal, que ele é um dos maiores banheiros do futsal de São Paulo. Ele está ali para empurrar a bola para dentro do gol. Ele faz muito gol, é artilheiro. Faltando dezoito segundos, ele recebeu uma bola no segundo pau, que era só fazer o gol, era empurrar para dentro da rede. A bola bateu aqui, bateu aqui e saiu para o lado contrário. Então, às vezes, essa questão psicológica, ela deveria ser muito mais trabalhada no esporte, mas ainda não é, infelizmente não é. Esse papel que o Denis fez lá na final como exemplo em 2020, foi, né? Se a gente tivesse ali, de repente, um psicólogo que entende da área esportiva, o tempo que eu demorei para chegar da quadra até no vestiário, de repente, esse cara podia estar ali e ir com um... Trabalhando, né? Preparado, corrigir o momento. Quis o destino que um menino corrigisse isso da forma dele. Mas, infelizmente, no esporte, no futsal, não. Nós não temos ainda essa preparação. Eu vou seguir aqui. O Júnior, Juninho Cabral, boa noite, um abraço, Cido. Um abraço para ele. Tiago Paulino, professor Cidão... Está sempre... Olha o lateral esquerdo. Ih, lá vem o lateral. Começou, ó. Professor Cidão, fui o melhor lateral esquerdo que ele tinha. Já tem controvérsias aqui, ó. Não, Tiago. Você é o melhor do mundo no que você faz. Deixa a raqueta o resto. Brincadeira da parte, foi o Cido, quem me apadrinhou e me apresentou em tele. Assim foi feita essa parceria de sucesso. Gratidão Eterna. Essa história foi legal, hein? Porque foi assim, o Tiago foi aluno meu na escolinha da Carol e ele tinha uma turma de amigos, né? Que era do alto do Jardim Boa Vista. Não lembro o nome que eles chamavam. Vou lembrar até. E eles eram muito apegados, muito unidos. Aí, tentou tudo, não deu certo tudo. Aí depois ele foi, estava nessa vida dele de Ribeirão Preto aí. e aí aconteceu o que aconteceu, né? Eu lembro até hoje disso aí. Eu estava saindo do ginásio após um jogo nosso. Entrei no carro, minha esposa, meus filhos que sempre estiveram comigo todos. Ele veio, me chamou, bateu no ouvido, me chamou e falou, posso pedir uma coisa? Eu falei, pois não, com a vontade. Me apresenta para o clube, me dá uma chance, me ajuda nessa parte aí, tal, tal, tal. Falei, não, está feita amanhã, você vai lá no escritório. Aí o resto foi ele e meu irmão. O Carlos também, que é uma pessoa irmã do Sidão, que foi supervisor da Intel, diretor também da Intel, foram os parceiros. E o Tiago tem essa característica, ele nunca se esquece das pessoas que o ajudaram. Isso é uma característica que você vê que ele não se esquece. Eu o entrevistei essa semana para o meu programa de rádio e ele, antes de falar, falou de novo do Sidão, falou das pessoas que abriu de espaço, falou com muito carinho do Cardão, o irmão do Sidão. Foi o braço direito. Essa é uma característica que, aquilo que eu disse no começo, o Sidão é um cara que sabe se articular, sabe ser um líder, é uma pessoa que tem um coração maior do que ele próprio. Por isso que eu tenho certeza que os jogadores jogam pelo Sidão, porque ele é do jeito que ele é. Ele não sacaneia jogador, jamais faz isso. Eu percebo, porque eu tive uma convivência com ele, e tenho uma convivência desde sempre com ele. Então, essa característica dele ninguém tira. Isso é dele mesmo, o coração dele é bom e a competência dele é equivalente ao coração que ele tem. só tem que salientar, Tarciso, que a gente tenta sempre ajudar os atletas a fazer a melhor forma possível, mas nunca deixar de salientar que tudo que ele fez foi pela força que ele teve. Sim, sem dúvida. Eu admiro muito o trabalho que ele faz, sofri muito com ele aquela questão da medalha lá, porque foi igual o ato de ontem, mais ou menos, comparando. Ele esteve aqui também, falou muito sobre isso. Eu assisti o programa. Você é uma mágoa, né? Então, assim, mérito muito dele, porque passar por tudo que ele passou e ser o que ele é hoje, e isso aí tem, meu irmão ajudou muito ele, eu sei disso. Quando começou lá atrás, o Falcão ajudou ele também. Teve muita coisa, e ele sabe dar valor nisso, o que é mais importante, não perder a umidade, não perder nunca, isso é importante para todos nós. Eu sou muito emotivo, o Tarciso sabe disso, né? Minha família tem esse defeito, eu, o Carlos, tenho esse defeito. Eu não gosto muito de falar que eu fico emotivo fácil, mas ele merece tudo o que ele está conquistando. É um batalhador. Isso aí, parabéns, Thiago. Vou continuar aqui, Leandro Cárez, a escolinha era para aprender com o meu amor, o gerador da Ípica, né? Gente boa, Jardim Perigo. Mandaram até o... Você conhece o uniforme aqui? Da Ípica? Nossa, rapaz. Fábio Leite mandou. Esse uniforme aí foi na época da escolinha da Ípica, esse material veio de Brusque. Eu trouxe na época o tecido, uma costureira aqui de Ornândia, eu não lembro o nome dela. Fez para mim o uniforme com dois lados, ele é dupla face. É uma ideia do basquete que eu adotei na época para poder ficar mais fácil dos meninos trocarem. Em vez de ficar pôndo o colete, só tinha os dois lados, só viraram. Legal. E eles guardam esse uniforme até hoje. Esse rapaz é outro aqui. Gente boa demais, o Leandro. Não, é porque tudo tem suas histórias, né? Entra nessa questão que o Tarciso falou aí de ajudar. Eu falei essa semana sobre essa história dele para um amigo meu lá em São Paulo. Araçariguama. É, porque assim, nessa época aí, não tinha internet igual hoje que você via vídeo do cara o tempo inteiro. Então, quando eu busquei o Leandro, quando eu busquei o Rubinho em Jaú, é porque o pessoal falava muito esse cara aqui tem qualidade. E esse menino foi assim também. E eu lembro que eu marquei com ele e com o irmão dele para bater um papo. Lá naquela quadra de São Caetano, no Idalina, ia jogar nós em São Caetano e eu tinha um interesse nele porque ele era o artilheiro do Paulista na época jogando por Araçariguama. E aí aconteceu o quê? Nesse ano, estava o Fabinho de treinador que eu tinha recém voltado de... Foi o único ano que eu fiquei fora, que eu fiquei um ano em Garça. E eu fiquei um ano em Garça. Nessa época passou... Eu fiquei fora porque eu ia para o Japão, acabei no Hino, fui para Garça. Em um ano, passou três treinadores aqui e eu fiquei um ano fora. E quando eu voltei, o Vicenzo me trouxe de volta e eu falei, eu tinha lançado o Fabinho, que era o outro treinador. Eu falei, eu quero que ele continue e eu fico como supervisor. Tá bom. Marquei com o irmão dele e com ele para conversar, para trazer ele para cá. Não lembro se foi em 2009, foi por aí. E ele novinho, ainda, né? Agora ele está veterano, não está nem tentando correr mais direito. Mas está jogando a Liga Nacional de alto nível. Mas beleza. Aí sentei com o irmão dele lá, a gente conversou, mas não houve acerto financeiro. Viemos embora, passou uma semana, treino no ginásio aqui um sábado, um sábado durante o dia, e chega o irmão dele lá em cima, que bancada. Era só ter ligado, não entendi, foi nada. aí o irmão dele falou, olha, eu vim até aqui porque eu não quero que meu irmão perca essa chance. E eu tinha que vir até aqui para poder me retratar, aceitar a proposta e quero que ele fique aqui. Detalhe, aí que as coisas pegam, né? Conversa vai, conversa vem, fechamos ali, tal, tal, tal. Perguntei para o Fabinho, você ainda quer ele? Quero. Vamos conversando, né? O irmão dele virou para mim assim o seguinte, só tenho um pedido para te fazer. Nós perdemos nosso pai há pouco tempo e eu gostaria que você, além de trazer para cá como atleta, que você cuidasse dele. Bom, aí vamos, né? Porque ele é o caçula da família, senão? Dos irmãos? Dos irmãos? Esse é um caso muito interessante, tem esse aspecto humanitário que o Leandro. Eu acho que sim, tem o outro, mas eu não lembro mais certinho quantos irmãos que eles são, mas ele é um dos mais novos, sim. Só que ele já estava assim com a namoradinha, mulher na época, né? E um filho pequeno, que ontem, por incrível que pareça, eu vi jogando a Taça São Paulo pelo oeste, oeste, né? Que está em Barueri. Bom, detalhe, eu assumi isso, falei, não, pode deixar, eu cuido dele. Eu morava na Avenida 7, ali, onde morava a tua família, ali. Exatamente. E aquelas casas do lado, de onde você faz morar. Casas geminadas. E eu coloquei ele para morar ali em frente à minha casa. E falei para a minha esposa, falei, você me ajuda a cuidar? Vamos nessa. Você não. A esposa dele não sabia nem a diferença com quem era mangueira de jogar água e borracha. Bom, aí vai. O menino dele, pequenininho, pequenininho. Começamos a cuidar, um dia ele chegou para mim e falou para mim assim, ó, você me deixa comprar um carro? Falei, não. Ele vai lembrar, o irmão dele também. Não. Mas por que não? Falei, primeiro, eu não sou responsável por você, você liga o teu irmão, se ele autorizar, ele quer responsável, mas aqui o responsável sou eu. Não deixo. Mas por que? Porque primeiro você vai comprar um terreno ou comprar uma casa. O carro é depois. magoou, ficou bicudo e não comprou, não deixei. Bom, aí foi passando o tempo, eles iam muito lá em casa, a minha esposa foi ajudando a cuidar, a gente foi ensinando, ele foi crescendo como atleta, naquele ano não teve um bom ano, aí queria ir embora, acabei não deixando, foi passando o tempo, ele foi amadurecendo mais, foi crescendo como atleta, como pessoa, passou aqui acho que quatro ou cinco anos, nos ajudou a ganhar esse campeonato paulista sobre o Santos, ele estava na equipe esse ano, em outros campeonatos também, e até que um dia eu falei, ele insistiu com a história de comprar um carro, tá bom. Avisei o Wilson, que era irmão dele, ele falou, só que é o seguinte, ele vai comprar um Celtinha mais barato que tiver, e eu sei que ele quer comprar Golf, quer comprar carro que os atletas usavam na época, não vai comprar. Vai de leve. Carro de boleiro. Comprou o Celtinha lá, beleza, foi passando o tempo, aí ele no final do ano, desse ano de 2011, nós fomos campeões em cima do time do Falcão, ele teve uma proposta do Corinthians, né, proposta muito boa na época, sem problema, se é pra ajudar e for boa, pode ir. Aí beleza, até que ele foi pra São Paulo, tal, 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 e chegou lá, comprou o carro importado que ele queria, né, mas a partir daí ele tava deslanchando na carreira, já tinha a perna própria, recolou. Aí foi embora, foi campeão da Liga Nacional, foi campeão com um monte de coisa, só que um detalhe, ele sempre me fala isso, hoje ele tem, acho que cinco ou seis casinhas no bairro que ele mora, no Peri lá. Jardim Peri. Jardim Peri. Tudo que dá de errado ou de certo, ele me liga, eu falava, ó, é o pai Cidão. Não tá dando certo aqui, o que que eu faço, o que eu não faço, tentou esse ano vir comigo, mas eu não tinha como colocar ele no meu elenco, porque a faixa salarial dele ainda é mais alta do que eu tinha, só que assim, tudo que faz, ou que vai fazer, ou que, telefone, que... É, e um detalhe, né, vocês vejam. É, é, é histórias que, que ficam pra sempre, né, não vai apagar. E vocês vejam, ele, ele atuava num time de Araçariguama, que é grudado em São Paulo, praticamente região metropolitana, na sequência ali, tem Jandira, Barueri, depois tem Araçariguama. Ele deslanchou no futsal, porque veio pro interior, e teve o apoio do Cidão, aí ele, ele voltou pra São Paulo, depois de ter se consagrado aqui, na cidade de Ornândia, foi isso que é o diferencial, entendeu, aquela, aquela coisa que é importante, né. É o caso do Guita, o Guita morou debaixo da arquibancada, no ginásio de esportes, hoje é um, maior goleiro. Referência. Começou aqui também no Sub-20. É, fez uma peneira com... Foi peneira, o Fabinho, o Fabinho, e o Fabinho, o Leite tava envolvido nessa peneira, e eu tava, eu tava fazendo outras coisas, não, não me envolvi tanto. Veio pra cá, ficou de arquibancada, comeu marmita, impressionante. Era uma preguiça danada pra treinar, era ruim pra treinar, que Deus me livre. Monstro. Mas era um monstro, cara. E esses troféus que nós temos aí, mais importantes aí, pode ter certeza que tem a mãozinha dele. Ou como dizem os meninos, né, quando ele fazia assim pro céu, e o dedinho apontava pra cima, ele pegava tudo. E você pode pegar todos os momentos. Era excepcional. E pra ele entrar no time na época, pra aguentar Tarcísio, Fernando Borde, Assis e companhia, foi osso. Porque tinha um tal de Alê, que o bicho era ídolo na cidade, o bicho era um trem, rapaz. Só que dava um trabalho fora da quadra, que Deus me livre. O Alê era complicado. Aí, o que aconteceu? Vou contar essa história aqui, o Alê que me desculpe, mas eu tenho que contar. Nós e Carlos Barbosa, eu não lembro por quê, rapaz, com o ginásio fechado. Não lembro a causa. E nosso time não estava tão bem na liga aquele ano. Também não lembro o ano que ia certinho. E esse Alê, eu estava usando o goleiro linha já. Não sei se era o Guito ou se era o goleiro linha que estava na quadra. Ele tomou uma cartão amarela esquisito, estava no banco assim, invadiu o A4, pegava a bola com a mão no ar, antes da bola sair. Falei, ai, tem coisa, hein? E aí, naquela época, tinha o tal do Orkut. É o Orkut? O Orkut. Sim, a gente é o Orkut. Cidão foi da época do Orkut. Tá bom. Aí. Eu também fui da época do Orkut. E não, detalhe, né? Nesse ano aí, estava ele lá, e o seu Gui está pedindo passagem. Ele tinha jogado já alguns jogos no ano anterior, que eu fiquei fora em Garça. Ele tinha jogado um pouquinho em Santa Fé, um jogo do Paulista, uma coisa assim, que eu não lembro bem mais a história, como é que foi. E ele pedindo passagem. Tudo com o pé, ele resolvia. Na época, a regra com o pé ajudava muito. E ele tomou esse cartão amarelo, e era o terceiro dele, ele não iria jogar o próximo jogo. E o jogo era em Petrópolis, que era uma fumaça jogar lá. E nós tínhamos que ganhar o jogo de qualquer jeito, para poder tentar a classificação. Beleza. Vamos para a Petrópolis. O que eu fiz naquele jogo lá? Usei o goleiro o tempo inteiro com esse guita. E falei, dentro do que a gente treinar, faz o que você quiser fazer. Detalhe, ganhamos o jogo. E voltamos a brigar pela classificação, e classificamos para outra fase. Mas aguentar esse povo aí na cabeça. Vai tirar o Ale pra colocar o moleque agora, não sei o que, não sei o que. Foi um Deus nos acuda. Mas a gente não sabia dessa questão dos bastidores. É, o dia a dia, né? O cara dá uma de migué, boleiro velho, malandro, malandro, assim, no bom sentido até. Aí fomos descobrir, né? No tal do Urkut, no mesmo dia que a gente estava lá no Rio, ele estava lá em Santa Fe com a namoradinha dele, na beira do Rio, fazendo churrasco. Aí. Como eu costumo brincar, deu ruim? Deu ruim. Porque aí o outro entrou, eu usava muito naquele ano, porque eu tinha um time assim, que não era de ponta, né? Então, ter um goleiro a mais, que jogasse com o pé, era diferencial. Aí foi o destino, ele entrou, entrou, e nunca mais saiu. Falar em goleiro, que tem um goleiro aqui, ó, já dei muita alegria para esse gordinho. Grato a ele, pois ele foi, pois foi ele que me levou para o futsal quando eu tinha 10 anos, Leonardo Alves. Puxa vida. Não, e detalhe, né? Ele é bom goleiro, hein? E detalhe, ele é sobrinho do Tarcísio, né, Tarcísio? Primo? Primo, né? O Léo, quando ele apareceu, eu tinha feito um... A Intela não estava em atividade. Eu fiz um torneio no Creu, de molecada, e ele foi um dos que destacou na época. Então, o irmão dele, já tinha também essa coisa de goleiro, o pai também já tinha. Tio Dalton era goleiro. Então, ele apareceu muito bem. E ele, realmente, ele era muito bom. Tanto é que ele estava nesse time de 2001, que nós estreamos aí no Paulista, que ganhamos a final em Luiz Antônio, ele estava. E... E assim, eu não lembro, assim, o destino, por que ele não seguiu... Ele não seguiu porque ele estava estudando arquitetura. E teve alguma coisa assim. Chegou no momento da vida, né, que ele tinha que escolher, né? Não, e isso acaba de uma certa forma... ele foi eleito. Ele foi eleito. Sim, luva de ouro. Luva de ouro. Por isso que eu o chamo, comentarista, Leonardo Alves, luva de ouro. Porque ele foi... E eu lembro até hoje, o dia que ele foi receber essa luva aí, eu fui só eu e ele em São Paulo, de ônibus. Fomos de ônibus, voltamos de ônibus para ele receber esse prêmio. Então, são coisas que eu não esqueço, porque ele poderia, sim, tranquilamente, ter seguido na carreira. Era muito bom mesmo. Muito bom. Legal. Carol, imagina... E fora que... é um menino excepcional também, né? A família dele, eu sou suspeito de falar, porque... eu vou me emocionar se eu falar. Com certeza. É muito. Ó, Michel William também está mandando um abraço, relembrando o time de 2012, da Intele. André Ocano, Intele, o único time que todos os jogadores respeitam e têm vontade de jogar. Isso é um fato. Isso é um fato. Matheus, legal demais o programa hoje. Um abraço para os dois amigos meus. Terce e Cidão. Jacozinho, grande, né? O homem que tem um museu do Palmeiras na casa dele. Sério? Não tem. O Matheus... O filho do doutor Alexandre, sabe? Esse é o Palmeiras dos nossos, hein? Rapaz, o Matheus tem na casa dele, ele criou lá um museu, tem uma sala... Não, detalhe, você não acredita. Olha como é que os destinos são, né? O pai dele eu conheci numa situação assim. O Matheus, trabalhei com o pai dele na radiologia. Eu quis fazer radiologia uma vez. Quem me abriu as portas? O doutor Alexandre. Pois é. E hoje ele fica me socorrendo, né? Não trabalha, hein? Cidão, precisa perder peso, Cidão. O problema é... É ultrassom, é ultrassom, não sei o quê, não sei o quê. Marquinha, caralho. Tem. William, Michel e William, é um grande time, saída de Limeira para ver essa seleção jogar... Ah, saída de Limeira para ver se essa seleção jogar. Vandrei Murari, é o Vandrei, manda abraço a todos. É sacanagem, você é cunhada. Se esse não te elogiar, é Cidão. Não, mas ele é torcedor. Eu sei, sempre torcedor muito. Vandrei, mas ele é torcedor. Tem pergunta, ó. Leonardo Mancini, Léo. Pergunta para o Cidão se ainda ele está comendo muita jujubinha nas viagens. Jujubinha. Não, mas ele come mais que eu. Muito obrigada. É jujubinho de morango? Você gosta de cachoeira vermelhinha? Não, mas olha o que ele quer falar. Ele come mais que eu na viagem. Jujubinha. Não, o Léo, se eu não me engano, é o Léo que é meu supervisor, hoje diretor do Santo André. Sim, é ele. Que faz tudo lá comigo. O engraçado é que ele está falando de mim, só que ele faz sacolada de compra de um bebê. Ah, detalhe. Meus amigos, eu vou testemunhar uma cena que eu vi em hotel quando a gente ia fazer jogo. Pronto. Uma família Carlão, menino Bruno e Cidão. Um dia eu entrei, para pegar uma informação, era 11 horas da noite. Mas é sacanagem também. Sabia que os gordinhos estavam acordados porque eles estavam barulhentos, aquela história toda, que eu entro e tinha duas pizzas dessa grande e comendo. Entrei e comendo duas pizzas. nervosa, mas isso é normal. Não era para você chegar naquela hora. Sei que está errado no lugar errado. É, exatamente. E com o detalhe, com a Coca-Cola litro. E detalhe do Léo aí. Bicho é diabético, igual eu. Se cuida igual eu. Com a Jujubinha. Olha o Cláudio. Renato Mazzoni, boa noite. Sou fã do meu amigo Cidão e também do nosso narrador Terciso Manso. E também um grande abraço para o meu amigo Tiago Bianco. Finíssimo. Torcedor do Santos, hein? Esse é torcedor do Santos. Um abraço, Pipa. Vai continuar sofrendo pelo jeito. Ah, vai. Tem que torcer muito para não cair. A tendência, o sofrimento persista, pelo menos por mais um ano. Marcon Pedra, foi um prazer trabalhar contigo, Cido. Forte abraço e sucesso na temporada. Obrigado. Um abraço. Neto, Neto, Cidão, grande pessoa, sempre nos recebe bem em Santo André, é sempre de uma atenção à minha esposa Karine, que é grande franha, admiradora do seu trabalho. Com certeza. Matheus Mourani, um abraço, Cidão. Vixe, lá vem o canhão. É um das escolinhas da Ípica, amigo. Não, esse aí não viu... Eu tô mandando só um abraço. Esse aí não viu jogador porque não quis, né? É, é bom jogador, sim. Eu lembro que ele esteve no Guarani, na época, veio embora porque o pessoal lá não era educado como deveria, mas era um grande jogador. Com certeza. Ó, a sobrinha tá pedindo pra você mandar um oi de novo aqui. Rapaz, é a Larinha. Larinha é jornalista. Blogueira nas horas vagas, faz favor. Rodrigo Santos, em que momento do jogo você fica mais nervoso? No início, durante ou no final? Eita. Depende, né? Difícil, né, Cidão? Detalhe, não fico. É? Calmo, desse jeito? Não, não fica. Teve um jogo no campeonato interior que desmaiou na casa. Peraí, você me tirou? Não, mas peraí, Léo. Desmaiou? Em Cidade, que era mesmo? Então calmo, então calmo. Não, mas peraí. Domingo de manhã, Araçatuba. Não, peraí. Semifinal do campeonato paulista do interior. Escuta essa aí. Isso foi em dois... Vixe, rapaz. Caiu. Morreu o Cidão. 2001, doido. Pô, eu lembro. Tava no jogo também, viu? É, porque jogava o Naka, jogava o Osmã, o Kiko, jogava. Ó, semifinal do campeonato paulista do interior. Nós tínhamos o jogo aqui e jogava pelo empate lá. E o time dos caras era bom. Tem um tal do Fabrício lá que eu lembro dele até hoje. Bom, o que aconteceu? Mais ou menos a história do Joinville. O jogo correndo, correndo, correndo. De repente, tava 5x0 pros caras. 5x0. Só que não tinha goleiro linha igual tem hoje. Não tinha essa facilidade. O que que eu fiz? Eu coloquei dois alas, se eu não me engano, o Kiko e o Naka. E coloquei dois pivôs. Osmã e Cavatão. Grande Cavatão. Começando a carreira. Ah, 5x1, 5x2, 5x3, 5x4. Até que, faltando alguns segundos lá, me sobra uma bola pro seu Osmã em cima da linha. Inventa ele fazer o gol logo, ele para a bola. Olha pro placar. Era desse jeito. O grande Osmã. Espera um tempo pra depois fazer assim, de calcanhar. 5x5, classificamos pra final. que nós somos campeões depois contra o Luiz Antônio. Pá, peraí. Desmaiou. Não, sai lorota do toalho. Desmaiou sim. Eu deitei na quadra. Eu deitei na quadra. Ah, deitou na quadra. Desmaiou. Não, o que? Desmaiou o que? Não, mas respondendo a pergunta dele. Não sei, eu acho que sentir nervoso é meio complicado. Porque é uma coisa que eu sempre tive um mérito. Foi um controle legal das coisas. dificilmente eu saí fora do controle. Às vezes, ter hábito ruim eu consigo superar. Eu consigo dar. Mas assim, normalmente eu não ficava, não. Fico, não. É. Ó, tem um comentário aqui da filhota, Marina. Só orgulho do meu pai. Maior amor e exemplo da minha vida. Um abraço ao Tarcís e a equipe do podcast pelo excelente trabalho. Obrigada. Obrigado. Beijão, viu? Abraço. Beijão. Começaram a apelar, né? É, lá. O olho tá brilhando aqui. Ó, eu não tô conseguindo ler essa. Renato Gomes. Acho que é Renato Gomes. Lembra da viagem pra São Paulo pela Escolinha da Carol? Era muito bom. Tem história dele? Olha as histórias disso aí. Você não foi nenhuma vez? Não fui, rapaz. Da Escolinha, eu sei de histórias que você pegava os piorzinhos que jogavam e falava assim. Não, era todos. Não tinha coisa de melhor pior, não. Você quer jogar, vai lá e compra um pastel petitinho lá. Não, é outra história. Olha, cara falando. Brincadeira, o Otávio me conta isso, meu filho e o Tarcizinho também. Aqui o senhor falou pra comprar. Não, eu ficava na Ípica. Não, eu tava levando. Olha, você não vai. Essa história... Essa história de menino é engraçada, né? Eu ficava na Ípica ou na Carol, né? Muito legal. Das duas da tarde, eu começava as duas, né? Às vezes eu chegava meio dia e saía tarde da noite. Não tinha como não comer salgadinho, tomar refrigerante, né? O cara fica meio que é brincadeira. Aí o cara vem falar de mim depois, foi todo magrinho, Tarciz, Otávio. Mas ó, tem uma revelação aqui disso aí. Ai, ai, ai. Não, aí detalhe. Não é que usava isso como pretexto, não. É que era o tempo que tinha pra comer alguma coisa. Não, tô brincando. É que não tinha tempo, porque ele girava o time, né? É, então várias turmas. Então entra um jogo e outro botava. Se eu não me engano, eram quatro turmas. Duas às três e meia, três e meia às cinco, cinco às seis e meia, seis e meia às oito. Era isso aí na época. Quantos alunos você teve? Era cem na época. Cem alunos? Imagina. Não, e era assim, o que eu fazia? Na Ípica, eu fui convidado pela Ípica, pelo Vado, na época tinha os filhos dele que jogavam. Aí tinha aquela turma do Geraldo Rodrigues, na época. Então todo mundo da escola ia treinar comigo. Aí eu levava também alguns meninos mais carentes que eu conhecia. Pra poder integrar. É, tipo assim, na vilinha, quando eu morava na época, eu levava. Quem morava ali por perto do alto, ali onde você sempre morou, ali também eu levava. Pra poder, além de ter a parte social, melhorar a qualidade da equipe também, quando a gente tinha que jogar alguma competição. Porque não tinha todo mundo do mesmo nível, né? E detalhe, não fazia diferença em nenhum atleta. Nem entre nenhum, nem outro. E tinha aquela questão de personalidade fortes. Ali tinham muitos ali que tinham diferença, assim, que a gente tinha que policiar. Só que naquela época tinha uma facilidade, né? A pessoa respeitava mais. Não, qualquer aluno... Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vou dar um exemplo aqui, assim, categórico. Por exemplo, o Valtinho. Sim, filho do Valtinho. É, o menino que eu aprendi a amar como todos os outros. Só que era arteiro. Os filhos do João Bia, os dois irmãos, pelo amor de Deus, era tudo arteiro. O Henrique e o Pedro. Só que assim, naquela época era assim, se eu colocasse, por exemplo, de castigo, ó, você tá suspenso um dia, pra eles era o fim do mundo. Era o fundo do poço. Eles não aceitavam. Porque era demais pra eles. E às vezes, durante o transcorrer do... Fazia lá os exercícios técnicos e táticos, né? Que às vezes era fundamento que eu dava bastante. Porque era importante pra ter evolução, senão você não faz nem o básico. E às vezes, quando tinha alguma coisa desleal, alguma coisa que era contra a parte esportiva, eu tirava 10 minutos, por exemplo, 15. Nossa, pra eles era o fim do mundo. Só que não tinha diferença. Pra mim, eram todos iguais. Podia ser fulano, biotrano, ciclano, fazia algo errado, era punir de alguma maneira. Mas essa punição não era aquela punição que às vezes o pessoal transcende um pouco. Não, era na área esportiva. E acabava ajudando dentro do possível os pais em casa. porque o menino às vezes tinha alguma atitude que podia corrigir e corrigia com o futebol. Eu tô usando bastante isso lá em casa agora porque o meu menino tá apaixonado. Então, qualquer coisinha não vale o futebol. Se você tirar dele qualquer coisa que ele gosta... É uma chantagem boa, né, Carol? Tá funcionando bastante. É o que tinha, né? Ele tá apaixonado agora. É o que tinha. Mas os meninos, de forma geral, sempre obedeceram muito. Em qualquer lugar. Na Carol era a mesma coisa. Só que na Carol eu tinha que ter mais cuidado ainda. Porque eu trabalhava também a questão social, né? Porque eram meninos mais da periferia, tinha muitos problemas. A gente tinha que acabar ajudando, conversar. Foi onde aquela questão de droga, a posição que começou a crescer muito. Você tinha que ficar sempre policiando, sempre atento. No fim das contas, o que eu fazia? Eu fazia eles mesmos se policiarem. Qualquer coisa errada que um vício já chegava, já me falava, já chamava o pai, já conversava, já começava a se corrigir. Essa viagem que o Tarciso falou e que alguém citou aí, era assim, tanto na Ipe quanto na Carol eu fiz isso e já fiz as duas juntas. Eu tinha muita amizade nos clubes, né? E estava paralisado as opções de futsal, estava mais com o campo. Então, o que eu fazia? Eu juntava o pessoal, fazia rifa, uma forma de arrecadar dinheiro. A gente reunia, teve vezes que foi dois ônibus, alguns pais para poder ser monitores junto comigo. Nós íamos para São Paulo para quê? A gente via treinos, conhecia os clubes, os estádios, sempre deixava para o último, última situação, ver um jogo de futebol. E isso virou a paixão de muitos. Eu fiz isso há um bom tempo. Inclusive, tem criança, não tem mais, né? Quando eles encontram, às vezes toca no assunto, ó, que legal, que foi aquilo lá, que bom que foi. E até os pais, não, e até os pais, que às vezes não conhecia, você falou do Volta e Empresa, eu lembro até hoje de uma cena do Walter, do Walter Bordeon, o Neto, é o Neto ou o Filho? É o Filho. Temos o seu Walter, depois o Walter Filho e o Walter Neto. Nós estávamos no CT do Palmeiras, lá na Barra Funda. Na época, o Luxemburgo era treinador, tinha o Edmundo, o Palmeiras naquela época tinha a Parmalat, se eu não me engano. Eu lembro até hoje de uma cena do Walter querendo autógrafo de alguém e ele se deitou na Marquise, assim, para poder dar o papel para alguém, sabe assim? Então você vê até os pais, eu não esqueço dessa cena, eu lembro até dos pais envolvidos com isso, de gostar, de participar, e acabava que eu marcava um passeio às vezes no zoológico, teve um dia que eu levei eles em Santos, na Vila Meu Milho, para conhecer o CT do Santos e conhecer um outro setor. Era muito legal, era muito bom. E até hoje tem gente que fala, vamos fazer de novo. Fica na memória, né? Não, mas que jeito, não tem mais como fazer, é difícil. Mas era muito bom esse tipo de coisa. Vou continuar aqui, que tem... Carlos Silva, papo de hoje completando a série dos monstros sagrados do futebol de Orlândia. Já tivemos Vincenzo, Renzo e agora completando com Cidão e Tarcísio. Parabéns pessoal, trabalho fantástico. Doutor Carlos Silva. Ele não falou com a minha irmã aí não, né? Esse é esperto, ele botou o doutor não esperto, o doutor Carlos Silva. Esse aí era meu, ultimamente era o braço direito, ainda é, é o braço direito, esquerdo, tive que perder ele para a empresa porque ele foi merecedor disso. Quando nós saímos daqui no final de 2016 e fomos para Paraíso, ele chegou aí comigo para lá. Ele, era eu, ele e o Bruno só. até que um dia, o Sr. Vicenzo me ligou, falou, deu um probleminha aqui, eu preciso de alguém de confiança aqui e urgente. Isso era uma sexta-feira. Mas, para quando? Não, para segunda, ele não vai voltar mais não. E era ele que cuidava de tudo praticamente fora. Eu ficava com a quadra. Mas vocês veem como é que essa situação foi importante. Não, foi. Esse retorno para cá fez com que o Carlos pudesse fazer de direito junto com a filha. Não, sabe o que eu usei na época, achando para ele? Sabe disso, né? Formou ele e a filha. Não, mas, sabe o que eu usei para ele nessa época? Uma bela escola que é o Brejão, né? A Fadef lá de Franca. É uma ótima escola. Eu lembro até o lugar em Paraíso que eu falei isso com ele. Eu fui bem sucinto, assim, bem direto. Falei, olha, sinto muito te perder, mas só faz uma coisa, só pensa nas tuas filhas. Sem dúvida. Vai, segue a vida. Aí quis o destino depois que ele fosse fazer vestibular junto com a filha, foi levar a filha, acabou fazendo vestibular, acabou que os dois foram, até hoje estão juntos em tudo, se formaram agora. Passaram na ordem no primeiro exame, juntos. isso dá filme. E detalhe, né, Tarsel? Dá muito legal. E detalhe, nós somos em quatro irmãos, né? Eu sou mais velho, 58 já, depois o meu irmão, que está já aposentando também. Funcionário da prefeitura. É, minha irmã e depois é ele, ele é o mais novo. Então, meio que assim, ele se espelhou muito em tudo que eu fazia, tudo que, principalmente em atitudes, em exemplos, né? Então, eu acabei que, sendo responsável, assim, direto, né? Porque ele ficava muito comigo. Na época, ele fazia, o que eu faço com o meu filho hoje, lá atrás, foi ele. Então, o mais velho e o mais novo, criaram um elo muito grande, todos, amo todos de paixão, mas, ele teve uma, uma vivência comigo maior. Sem dúvida. Então, fico um abraço pra ele. Um abraço pra ele. Ó, o Fábio Leite tá aqui. Grande Fabinha. Tá falando da coxinha também? Tá achando que é verdade essa história, hein? Ele tá magrinho de certo, né? Ó, o Fábio Leite dá uma guardadinha, Nesse lateral esquerdo, fiz muitos gols nas costas dele. Abraço pro Sedão. Não, e o Fábio também teve outra coisa interessante. É o outro também, que poderia ter virado profissional. Poderia com facilidade. Ele jogava bem de lateral, quarto zagueiro, meio campo, qualquer situação. Fido Leite, que jogava na Morlan também, de uma família que todo mundo, jogava um pouquinho. A família dele, todo mundo jogava um pouco. Alguns batiam demais, né? O tio mais velho, pelo amor de Deus. Mas eram amigos, são amigos. todos eles poderiam ser jogadores. E ele, com certeza, poderiam ter sido. Tentou, tentou, mas chega uma hora que tem família, tem que seguir a vida, né? Ayrton Rodrigues de Melo, grande Cidão, sabe tudo de futsal. Bruno Silva, estão pedindo história aqui, conto do dia, que o filho do Lecaires, que estreou na copinha ontem, chegou e fez xixi na sala. Olha aí, a que ponto chega. O mesmo Antônio, que o outro jogou. O filho é o Tunico, né? O Antônio. O Antônio. Que você viu jogando ontem. Quando o Pixotinho lá em casa, ele saía da casa dele, ia fazer xixi na sala da minha casa, no canto da sala. Ah, mas como assim? Superdição. Olha como é que eu tô ficando velho, né, cara? O menino tinha, ok, menos de um ano. Ele tem quanto hoje, Cidão? Dezenove? Dezoito. Dezoito anos. Eu vi a matéria que o pai dele colocou, não tive a felicidade de ver o jogo, mas é um momento, né? Eu acho que vai virar. É. Eu acho que vai virar. Fabinho, grande amigo e profissional, ótimo ano, amigo. Qual deles? Tá só Fabinho aqui. Nel Gomes? Não deve se identificar aí depois, né? Leandro Caires, Bruno, Cidão batia nele que eu lembro. Não, mentira. As entregas aí, ó. Batia no filho dele, não. O que é isso? Ó, o Fabio Leite tá aqui lembrando que o Leandro Caires veio pra Intel em 2008, em 2007 jogamos a final dos Jogos Abertos do Interior em Praia Grande, representando a Orlândia. Na época, secretário de Esportes, Paulo Viana e o Sub-20. Isso mesmo. Corretíssimo. Ó, o irmão tá aqui de novo, Carlos. Léo e Batata, família de goleiros e bons goleiros. Batata é o Rodrigo, meu primo, né? Já falecido. Pra mim era... Perda. Pra mim era... Engraçado que na família do meu tio Dalton, todos tinham essa pegada de goleiro. O tio Dalton era metido a goleiro, Rodrigo também tentou, o melhor foi o Léo. O Léo era... E o tio Dalton enganou bem também. Pra mim tem mais história nesse negócio. É, impressionante. Eu chamava os dois, quando era pequeno, de Canarinhos. É, Canari. Por quê? Eu morava ali no alto da Avenida 7. E... Na época... A gente trabalhava muito cedo, né? Pra trabalhar muito cedo. E um dos primeiros trabalhos que ele me arrumou foi o tio dele, de janeiro. E... Eu ia trabalhar no armazém, estudava, não lembro nem que hora. E eu lembro que muitas vezes a Dora, eu trabalhava, o Dalton trabalhava, e eles moravam na casa do lado. E muitas vezes eu fiquei ali brincando com eles e até paginhando. Depois... Aí eles se transformaram nos grandes homens que eles são. Perdemos o Dalton, perdemos o Rodrigo. É duro. Mais aí, Carol? Tem. Agora tem uma grande revelação aqui, ó. A Marina veio contar pra gente, ó. Minha mãe mandou falar que a culpa dos ex-alunos da Carol serem gordinhos é do meu pai. Fazia campeonato valendo Coca-Cola e com a gente... E com a Coca-Cola está, velho. Saiu, gente. A Dona Cristina confirma. Tá indo. Que monte de dedo duro, né, rapaz? Você viu? Pelo jeito... Isso era verdade. Tinha muitas vezes que era o que tinha no bar. Tanto na Ipe quanto na Carol tinha que valer alguma coisa. E o que que ia dar pra essas meninas vezes? Às vezes tinha prêmio de chocolate pros goleiros que pegavam mais chute e tinha um monte de coisa. Mas não é mentira, não. Agora tem um detalhe. A culpa, ser minha, tá longe em alguns casos. Ó, o seu Otávio, o seu Tarcizinho, o seu Anielo, o seu Marçal, que eu lembro até hoje. Tem outros ali que não tinha na mão minha, não. O mercado era fera. Já era tudo redondinho na época, já. Mas assim, ó, sabe o que é bom disso tudo? É você ver esse retrospecto aí. Essas escolinhas, elas demoraram da minha transição, da... dessa passagem da primeira da Intel para a segunda, né? E depois veio... Vamos começar um pouquinho mais para trás. Se você pegar os elencos da Intel de 2000 e... 85, 86, que a dificuldade era grande, todo mundo tinha que ralar, né? Aí depois você vai para essas escolinhas aí, que são a transição entre a primeira passagem da Intel para a segunda passagem. Incluindo as escolinhas aí, tanto da Hipp quanto da Carol. Até um ano que eu vivi no centro de lazer foi importante. E lá eu tentei ajudar algumas pessoas, mas não consegui. Porque já estavam num caminho que eu não consegui. Mas esses outros aí, eu posso falar que eu sinto muito orgulho de poder ter ajudado. Porque dificilmente você pega algum deles que pobre ou rico, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, tenha se transformado em pessoas ruins. Certeza. Isso é muito gratificante. É muito. porque você não tem ninguém. Hoje está mais difícil. Hoje os meninos já chegam com muito defeito. Esse ano no centro de lazer eu lembro que eu estava recém-casado. Minha esposa trabalhava ainda. Eu ia dar aula no centro de lazer junto com o Baleia, inclusive, na época. O Baleia fazia campo, eu fazia o salão. O Baleia é ex-goleiro da associação, já falecido. O Belo fazia vôlei e tinha um projeto lá dentro que era da prefeitura na época. e eu passei um ano lá que eu levei para lá alguns meninos que já estavam envolvidos com o caminho errado das coisas e alguns eu não consegui. Isso é uma frustração porque você quer sempre plantar e fazer a coisa funcionar, né? E ali eu não consegui. Porque um ano depois já me levaram de volta para o ginásio. A secretaria me levou de volta para o ginásio e aí eu não eu não pude dar seguimento. Mas é muito bom você ver esse ciclo todo você ver tantos atletas quanto jogadores virarem homens de bem independente da situação financeira. E nessa parte aí a patroa tem muito também porque aguentar a bucha que aguentou sempre não é fácil também não. Ó, o Michel William está aqui de novo. Cidão, você tem o sonho de voltar com a Itéria para a Orlândia? Essa pergunta... Deixa para depois. Então acaba com a pergunta bomba aí, né? Tem um pedido para o Tarcísio aqui do Matheus. Peço para o Tarcísio falar o famoso bordão dele não ao gudão. Mas tinha de outros, pô. Não, o McDovo. O McDovo fala em casa até hoje. Rapaz, o McDovo foi um dos grandes pivôs aqui da nossa ideia. A história dele é fantástica. A história é fantástica aqui. Grande vencedor. E agora trabalha nas categorias de bairro. Olha só como é que foi. São coisas gratificantes demais, cara. Porque esse menino aí, ele veio para a Orlândia muito novo, construiu aqui a sua história, casou com a menina de Orlândia. Mas era muito estabanado, gente. Assim, a gente tentava ajudar de todas as formas, ele sabe disso. Aí no começo do ano passado eu fui jogar um quadrangular em Uberlândia. E ele sempre teve contato comigo, nunca perdeu o contato. Mas ele foi no ginásio só para me ver, para conversar comigo. Aí ele estava me contando que ele estava fazendo parte de um projeto de escolinhas na cidade, que ele tinha acabado de jogar no praia até no ano anterior, que meio que sacanearam ele lá, ele acabou parando de jogar. E fui cuidar desse projeto numa escolinha da cidade, em um adversário do praia. E aí a gente conversou, bateu o papo, contou as histórias das outras épocas, vai daqui, vai dali. Agora, no final do ano, eu estou vendo ele conquistar um campeonato sul-americano lá no Nordeste. Cara, isso aí é muito bom você ver essas coisas. O que prova um grande amadurecimento da parte dele também. E assim, né, esse termo aí, não o McDowell, eu uso em casa até hoje. Quando alguém fala, não o McDowell, faz isso não, alguma coisa em casa que dá errado, eu falo. Na verdade, Carol, esse bordão era, tipo assim, aquele gol que hoje eles falam inacreditável no futebol clube, eu já vai se pensando, não, o McDowell. Tipo, a bola vai entrar e roscou, bateu, não, o McDowell. Então, essa ficou registrada porque parece que foi um dos lances num desses jogos decisivos que pegou, né? Aquela coisa que pegou, um bordão que pega. E pegou esse daí. Eu não sei, assim, o Carlos deve saber isso. É que ele tinha muito detalhe, roubaram o notebook um tempo atrás aí, onde ele tinha armazenado todas as histórias, todos os números, né? O Mec, se eu não me engano, ele foi o maior artilheiro da internet. Sim, sim, era um grande jogador. Grande jogador mesmo. Fazedor de gol. Ele era vivô, fazia gol. Marcava bem. Tinha uma série de fatores. E aí, tinha os defeitos como qualquer outro. Um dia eu dei um castigo peritão grande, gente. Eu não sei se você lembra dessa história também. Acho que você estava até no ônibus esse dia, hein? Ele rompeu o ligamento do joelho. Ficou fora, blá, 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 blá. O dia que ele estava liberado, nós íamos jogar em Rio. O que que era? Era uma Copa Sudeste. Jogar no Rio, depois a gente ia para Vitória. Lembro disso. Viagem longa? Não. Estrada perigosa? Mas escuta aí, você vai lembrar dessa história, tenho certeza. Nós programamos para sair meia-noite. Esse McDovo para comemorar, tudo estava eufórico. Foi comemorar antes de ir. Eu cheguei no ônibus, eu vi que estava esquisito. Que bom largada. Falei, mas tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu fui lá no fundo do ônibus colocar o refrigerante na geladeira. Aí eu vi que ele estava diferente. Aí eu fui saber, já tinha brincado com um, brincado com o outro de forma errada. Eu chamei todo mundo lá fora, inclusive a imprensa. Falei, gente, eu vou fazer uma coisa para o bem dele, só que, por favor, ninguém fala nada, deixa ele quieto agora lá onde ele está, não dá bola para ele, não dá atenção para ele e vamos embora. Todo mundo surpreendeu, alguém achou que eu fosse deixar ele ali, tirar ele da delegação. e não, agora. Fizeram isso, passou um pouquinho, ele estava lá já, esmaiado, dormindo já, seguimos viagem, chegamos em Petrópolis também. Eu lembro até do hotel, na entrada da cidade, lá no hotel, que a gente ficava. E eu fazia, além de treinador, a lista de hotel era eu que fazia. Ficava sempre dois em cada quarto, entreguei, fui entregando e avisando, quarto tal, fulano em Beltrano, quarto tal, fulano em Beltrano. e deixei ele. Aí, no final, falei, você vem cá, vamos conversar. Antes, isso era amanhã, cê no dia, sentamos num canto do hotel lá, conversamos, conversamos, conversamos. Eu lembro que o Vicente estava para a Itália, estava nem ciente da situação. Eu peguei, na época, falei, está aqui o dinheiro, você pega o ônibus e volta para a Orlândia. Aí, não, mas, não tem mais. Depois, a gente conversa. Só que a gente ia demorar dez dias para voltar para a Orlândia. Nós íamos jogar lá, depois ia jogar em Vitória. E aí, deu tempo para ele refletir, pensar bem no que tinha acontecido, nas coisas, né? E ele não esquece disso até hoje. Porque ele voltou sem saber como é que seria o futuro dele. Depois de recuperar de uma lesão, o clube sustentou ele aquele tempo todo, ele agiu daquela forma. E o exemplo ficou, ele não esquece. E hoje, ele está lá, liderando crianças. Quer dizer, tudo serve, né? Tudo é importante. E ele não esquece. E, e isso aí ficou, ficou bem assim, porque ele guardou para que ele se visse de exemplo e não fizesse mais. Mas é um grande amigo. Aliás, no futsal, de forma geral, a maioria são grandes amigos e ele é um deles. Tem mais um que está aqui mandando um abraço da Altemar Zigante. Boa noite. Manda abraço aí para você dar um amigo além do futebol. Muito, muito. Enzo Luiz, grande Tarcísio Manso, um grande abraço para você. Enzo mora em Pernambuco, cidade chamada Carpina. Nossa, torcedor do Flamengo. Tá de brincadeira, gente boa. Beijão para você, Enzo. Bruno Brandão. O Sidão, meu querido amigo do coração. O Sidão foi um super pai para mim e muitos amigos. Mais um, hein? Mais um filhão aqui. Agora tem um filho de verdade aqui, o Bruno Silva. Ainda sem... Esse Bruno que você falou aí é o Bruno daqui? É o do Job? Bruno Brandão. É, ele mesmo. Ele fazia parte da escolinha na IPCA. Agora é o Bruno Filho. Um beijo, meu pai, mestre, te amo. Ainda sem a data definida para a 11ª rodada da Liga tem confronto inédito de pai e filho. Será? Opa, vai tremer as estruturas. O manda de quem nesse jogo, Sid? Tubarão. Você vai ter que ir lá em Santa Catarina para apanhar do seu filho. É bom que já faz um churrasco, já fica por lá. É boa. Não, é assim, ó. Isso é legal, né? Interessante isso. Eu acho que... Primeiro que vai ser histórico, né? Dúvida. Uma Liga Nacional, por exemplo, acho que nunca aconteceu. De um fato como esse, né? O Marcelo Rodrigues Temer me falou que como que vai ser isso tudo? Como é que vai o envolvimento disso tudo? Aí o mais engraçado é que o meu pessoal, né? Não sabe para quem vai torcer. Mas o primeiro tempo, segundo, né? Dependendo da posição na tabela. Quem precisar da vitória, o Cristina vai... O mais sincero disso tudo chama-se Ibiza. Eu vi no grupo nosso lá que a gente tem o grupo antigo da Inter, da Comissão Técnica, né? Na Comissão Técnica eu aprendi também a ter um monte de irmão. Ali tem de tudo, né? Tem um negão, tem um gordo, tem de tudo. Aí perguntaram lá quem vai torcer para quem? Aí eu... Todo mundo ficou em cima do muro e tal, né? O Saulo gaguejou um pouquinho. Vai daqui, vai dali. O Ibiza falou assim, ó. Não, eu vou torcer para o Bruno. Ponto final. Ah, mano. É porque, Ibiza? Ah, você já ganhou tudo. O teu filho está começando agora. Dá uma chance para ele. Para ele é importante mesmo. Então, assim, foi sincero ao extremo, né? Foi sincero ao extremo. Mas esse também é um grupo que eu aprendi a gostar muito. Respeito demais todos eles. E vamos que vamos. Esse encontro aí vai ser legal. O mais interessante é que às vezes um usa o mesmo esquema do outro. Eu quero ver como é que vai ser, né? Vou ter que fazer alguns segredos aí. Vai ser difícil, hein? Chegou mensagem aqui pelo WhatsApp também, mas a pessoa não deixou o nome, eu não consigo identificar aqui, ó. Grande aparecido Sidão, grato por tudo que já fez por mim. Cotação gigante, né? Deve ser coração gigante. Muito sucesso, sempre abraço. Grilin. Nossa Senhora. É, o Grilin é assim, ó. Ele é daqui da cidade, ainda joga, né? Está no Botucatu. E ele estava, coincidentemente, ele foi campeão da liga em 2012. Ele estava no elenco. Ah, lembrei. Ele era um dos que fazia parte da molecada da cidade. Ele, o Goiano, o Denis, que era do Sub-20. Tinha uns quatro ou cinco meninos que faziam parte do elenco. E ele é um deles. Tinha muito futuro, ainda está em atividade. Teve uma chance uma vez de ir para o Sorocaba, mas aí teve um probleminha num exame, acabou não passando. Mas está até hoje jogando. Também aprendi a respeitar bastante. Ou seja, o médico do... Ele estava indo para onde mesmo? Para o Sorocaba, não é? Eu queria ir na época. Então. Acho que o médico estava errado. Não, eu senti alguma coisa estranha aquela vez, que no mesmo ano eles mandaram o Grilin embora e um pivô, Fred, o baixinho, que era do Ceará, que era artilheiro em tudo quanto é time que jogava. E na mesma época descobriu o defeito nos exames dos dois. Eu achei estranho. Não tem como julgar, né? É. Não é gente, hein, Carol? Tem o Leandro Cairo, está aqui, ó. Ah, mande-se meu mulher pra fazer. Não, tá com carinho. Esse é meu verdadeiro pai de verdade. Beijo gordo, beijo pra Cris, Marina, Brunão. Abraço pro Tarcísio e todos os papos de hoje. Legal, abraço. Agora acabou aqui. Acabou? Bom, vamos deixar o Cidão dar uma respirada, tomar uma aguinha. Pra você que está tendo a primeira, né, primeira experiência com o Papo de Hoje Podcast, nós temos alguns quadros aqui durante o nosso programa, né? Até pra deixar o nosso convidado mais tranquilo, nós vamos iniciar o nosso primeiro quadro que é a Hora do Café. O que é a Hora do Café, gente? A Hora do Café é a hora de nós trocarmos de experiência o que nós consumimos durante a semana. Seja um filme, um livro, uma série, um prato de comida, enfim, você também pode trocar a sua ideia. Manda aqui no nosso chat e aqui a gente vai revelar o que nós consumimos durante a semana. Começarei eu, certo? Pode ser, Tarcísio? Você já separou a sua aí já, Tarcísio? Tô cá pensando. Eu achei que a sua foi muito culta da outra vez, viu? Muito culto. Os grupos continuam com aquele mesmo defeito de só ir alguma coisa. Tá certo. Bom, gente, recentemente aí há menos de duas semanas nós perdemos o nosso rei, né? Pelé. E eu fui pasculhar pra assistir um documentário, né? Falaram tanto em filme, documentário. E eu me deparei, gente, com um filme muito bacana. Ele está no Globoplay e chama O Nascimento de uma Lenda. Inclusive tem entre os o elenco, né? Temos aí Seu Jorge, tem Rodrigo Santoro. É muito bom. Vale a Pena. Ele está no Globoplay e chama Pelé O Nascimento de uma Lenda. Vai contar toda a história dele até chegar nesse mito que virou o Rei Pelé. Vale a Pena estar no Globoplay Pelé O Nascimento de uma Lenda. Essa vale a pena, hein, gente? Nosso diretor, você só ouve a voz do diretor. Diretor, o que você consome? O diretor consome muita cultura e muito filme, hein? Diretor, o que você consumiu essa semana, diretor? Com essa chuva? Só o filme bom. Só o filme bom. Que a gente fica sempre apresentado. Pesca em um dentre eles. Esse fim de ano a Netflix trouxe umas coisas muito legais. Vocês viram. Mas entre eles teve um filme Par de Olho Azul. O Par de Olho Azul. Que eu achei muito legal. É um filme baseado num... Ele é baseado num livro que tem como personagem um pessoal da história americana. E tem lá o Christian Bale, a Jillian Anderson, que é irreconhecível, o Robert Duvall. E é um filmaço. É como se fosse um conto... A fotografia é muito bonita, né? Fantástico. Fotografia fantástica. Como se fosse um conto do Edgar Allan Poe. Que é famoso por escritos de mistério. E é um mistério. O filme... A crítica parece não ter gostado muito. Mas como? Não sou crítico. Eu gostei. Eu achei muito legal pra quem está procurando assim um filme joia que tem reviravoltas, atuações muito boas. está lá. E que reviravolta, hein? Bastante, né? Bastante. Netflix, né? Netflix. Um par... De olhos azuis. Um par de olhos azuis. É assim... Eu não tinha visto a tradução ainda. É isso mesmo. É um par de olhos azuis. É que eu acho tão bonito Pay O Blue Eyes. É. Porque... Não, não. É porque a música é uma música do Lou Reed. Não é, Tarciso? Sim. E é uma música muito bonita do Velvet Underground, assim. Então, acho que é muito legal. Tarciso, que não é... Ah, deve estar um filme bom, o filme, Tarciso. Mas você sabe que eu... Tarciso sabe tudo de filme, sim. É, eu posso dar minha... Claro, claro. Tarciso Manso, consulte. Eu tenho uma... Eu tinha uma teoria que na medida que eu vejo cada filme desse cara chamado Edson Arantes do Nascimento que eu tenho... Eu gosto muito de documentário. Esse Pelé Eterno que eu recomendo. O TB deu um outro filme que ele viu. Pelé Eterno está no Netflix, né? Exatamente. E ele é bom porque na minha visão eu cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, vi uma quantidade significativa de gols. Natural. a maioria em preto e branco que era da época, né? E eu tenho com... Em relação ao Pelé eu era muito novinho eu trabalhava em rádio. Eu tive a felicidade de vê-lo jogar pessoalmente. Porque eu nasci em 58. Legal, né? Ele já... Ele tinha 16 anos na Copa de 58. Portanto, uma diferença entre nós de 16 anos. E ele foi, né? Ganhou 62, mas eu era muito jovem. 66, eu lembro muito vagamente. Foi aquela derrota no Brasil na Inglaterra. E veio também depois, nesse período entre essa Copa de 66 e 70. Eu tive a felicidade de ver três jogos dele. Eu tinha uma credencial da Orlândia Rádio Clube. Carteirada. É, ganhei a famosa carteirada. Naquele tempo era até mais fácil. Não tinha essa frescura de muito controle, essa coisa toda. Fui de posse de um belíssimo gravador que parecia um tijolo, aquele que você tem que apertar. Tomava a cara. Se você tirar uma foto, tapava a cara do cara, né? E foi um presente do meu pai. O primeiro presente que eu ganhei fui lá. Aquela pose toda, molequinho novo. Aí, o que eu tinha? Não fui pra transmitir o jogo. Eu já transmitia futebol, futsal, gravava e vendia fita de final de campeonato do CREO. Mas eu fui lá como repórter, fazer uma entrevista com o Pelé. E eu fiquei. Os jogos foram no estádio Palma Travaços, que é do comercial. Depois eu fui no estádio Santa Cruz, do Botafogo. e depois na sequência foi no estádio Fonte Luminosa. Isso a cada três anos nesse período entre 66 até 70, né? E eu tive a providência de ficar atrás do gol. Então eu pude ver de perto e concluir que o Pelé era um atleta perfeito. Não tão grande. O Pelé tinha 1,73m. Só que o cara tinha... Parece que ele foi feito praquilo. Ele batia bem com as duas pernas e uma impulsão inacreditável. Aquele lance da final da Copa da Itália de 70, o primeiro gol do Brasil que o Rivelino ou o Clodoaldo pega. Acho que foi o Rivelino que dá uma levantada de bola no segundo pau. Ele ganha de cabeça de um becão que aliás tem o mesmo nome que eu, Tartídio Burnidi. E ele saiu uma quantidade impressionante. Perfeito ele. Era malandro como precisava porque os caras caçavam ele o jogo inteiro. Ele dava cotovelado. Naquele tempo não tinha var, não tinha nada. Ele se protegia. Então o Pelé era perfeito. E nesse documentário, quem puder ver, Pelé é eterno. Vocês vão ver que várias jogadas que hoje nós achamos um assombro, o Pelé fazia no tempo dele. Aquela que ele vai trocando de pé porque ele tinha uma grande vantagem. Como ele é bom das duas pernas, ele ia levando, tacando e mudando a direção da bola. Isso que dá o drible, né? Ele parava, jogava e tal. Esse filme, você vê jogadas dessa Copa do Mundo, aquele lance que o Messi dá um toque de costas contra a França e ele bate, ele fez isso contra a Itália. Entendeu também? Aí você pega um outro lance do drible elástico do Rivellino, ele fez algo similar também. Então, um clack perfeito. Não é saudosismo, né? Tanto é que eu fiquei impressionado que nesse documentário você viu tudo em que a gente muitas vezes imagina que é lenda, mas que é verdadeiro. Desde parar uma guerra no Zaire, né? Hoje é a República do Congo e outras coisas mais. É uma figura. Por onde você passa, eu conheço cerca de 30 países e todos eles quando você chega fala que é do Brasil fala Pelé até hoje fala Pelé. Hoje mistura um pouco com o Neymar aquela história toda mas o Pelé é o cara. Então, esse documentário acho que vale a pena. Boa, Tênia. Ana Carolina Bianco quer compartilhar com a gente? Bom, eu vou compartilhar sobre um fotógrafo que ontem foi o dia do fotógrafo. Parabéns. E aí, um dos grandes fotógrafos que eu sigo no Instagram independente de ideologia política apesar de que o trabalho dele é basicamente isso é o Ricardo Stucker que roubou a cena na post também e é um puta fotógrafo. Nossa, eu sou apaixonada pelo trabalho dele pra quem gosta de fotojornalismo ele trabalhou com ele trabalha agora com o presidente trabalhou com a Dilma também foi pras Olimpíadas de Sidney e fez um trabalho maravilhoso com povos indígenas. E aí ele tem também algum material pra aquele documentário Democracia em Vertigem do Netflix que fala sobre o impeachment da Dilma a fotografia dele é perfeita o Ricardo assim ele capita uns momentos especiais assim eu sou apaixonada então pra quem gosta de fotografia independente da ideologia ele tem um Instagram maravilhoso e um trabalho maravilhoso. Qual que é o Instagram dele? É o nome dele Ricardo Stucker Stucker ele é uma figura foi ele roubou a cena veio vários memes não ele é um baita profissional e um detalhe são uma família a gente percebe a gente percebe ali que o próprio político que ele fotografa que é o presidente vai na vibe dele porque todo o material que ele solta é impressionante ele tem a liberdade que o presidente uma foto que não saiu eu tava vendo na posse ele palpitava vota não ficou bom votava impressionante impressionante e agora Carol uma dúvida até pra aproveitar esse gancho é uma curiosidade que tem visto que você é do ramo como é que ele consegue manusear aquelas fotos que tem a objetiva e aquelas outras o cara você sabe que fotógrafo é meio fresco ele não gosta de tirar foto de celular mas ele bate ao vivo com o celular nunca vi eu também não sei eu queria perguntar isso pessoalmente eu tava lendo uma entrevista que ele deu pra UOL depois que ele falou que foi chegando perto da posta ele falou que ele tava fora de forma então quer dizer ele ia correr eu fiquei pensando ele tem uma equipe gigante mas ele faz questão de tá lá então aquele pessoal que corre eu vi naquela comitiva que tinha os seguranças ele vai alimentando o pessoal pra ele já colocar isso ele troca só a câmera meu Deus do céu isso é profissional né isso é de tirar o chapéu o cara é do ramo quem sabe faz ao vivo como diz meu avô esse cara é do ramo o Birucão também falava esse cara é do ramo é de uma família de fotógrafos se não me engano o pai dele também trabalhou pro presidente então maravilhoso o trabalho dele é lindo muito bom Carol se dão demos uma folguinha pra você damos uma respirada tomou uma aguinha compartilha com a gente o que você consumiu essa semana você pode aqui nos falar tá e uma coisa que quando vocês me convidaram que o Cláudio me convidou eu falei me lasquei preciso consumir alguma coisa pra dizer sabe por que eu fiquei pensando nessa questão de filme de livro pensa num cara que não é adepto dessas coisas aí eu fiquei pensando a única época que a gente via bastante filme é quando a gente viajava e aí tinha ainda o pessoal ainda ia no ônibus assistindo filme por incrível que pareça mas Sidão eu também eu também tinha uma teoria de não gostar de filme o dia que você sentar com uma paciência na frente de um filme eu comecei primeiro sério eu acho muito exagerado achava na época né com episódio é na pandemia caí fui fazer minha estreia em série assistindo aquele motel Bates dá quase 30 episódios agora não volto mais então na pandemia na pandemia a gente acabou vendo algumas coisas porque era meio que não tinha muito que escapar então a gente acabou vendo sério algumas coisas eu e minha esposa principalmente mas aí quando pensou na semana eu falei gente me lasquei a única coisa que eu faço quando eu não estou dentro da quadra é tudo ligado a esporte por incrível que pareça essa semana por exemplo o que eu mais fiz assistir jogo do NBA por quê? porque ali tem muita coisa que você consegue para o futsal? ah tem principalmente essa questão de psicologia que ela falou de aposturas interessante e ali tem eu vi um jogo essa semana por exemplo entre Gold State e Atlanta falei pra minha esposa bem acho que eu vou dormir esse jogo está muito ruim o Atlanta não vai dar conta cara o jogo teve três prorrogações o Atlanta passou na frente mostrou mais força que o Gold State é basquete aí jogador que jogador que não tem potencial de definir fez sexta de três para decidir empatar e levar para outra prorrogação então eu tiro muito a lição dessas coisas eu vi muito eu vejo muito o jogo do NBA vejo muito os VT dos jogos né do futsal de forma geral ainda mais agora que no YouTube você acha de tudo e a gente tem que ficar lapidando vendo algumas coisas também procurei dar uma olhada e curiosamente aí vocês vão achar tá engraçado eu consigo jogar dominó online com o mundo inteiro dominó exatamente é o que às vezes me faz me faz me faz às vezes desligar a minha esposa fica brava tem gente que fica brava mas isso acaba sendo uma terapia é terapia é ali que você acaba às vezes esquecendo tudo que está à tua volta e concentra porque você tem que ficar fazendo conta o tempo inteiro aí você pega jogador do mundo inteiro porque é online você pega todo mundo inteiro e se você qualquer coisa que você somar errado fazer a conta errada foi pro vinagre já era então assim é uma coisa que eu tenho feito muito pra poder justamente dar uma às vezes esparecer um pouco não ficar só focado no no dia a dia é um aplicativo tem vários qual que você usa vai lembrar o nome dele agora eu vou achar aqui depois de passo combinado mas é assim você pode jogar com pessoas que você não conhece e também só dentro do teu grupo de facebook mas é muito limitado o número do facebook pessoal que joga normalmente são fora do Brasil e tem muitas manhas a quantidade de conta que você tem que fazer em cada rodada é absurda legal mas assim tem que tomar cuidado mas tem dia que você fica ali você começa a jogar 11 horas por exemplo da noite ou alguma coisa ao invés de você ir dormir você vai jogar um jogo aí você ganha um aí você perde um igual o cassino e você vai indo e outra coisa e detalhe não cai na bobeira de apostar mas nunca eu já jogo faz alguns anos nunca nunca apostei um centavo mas tem gente que vai via gelada porque aí joga o computador e eles começam a roubar toda a hora de você tomou tá aí dica do Sidão é o nosso a hora do café muito bom muito bom nosso amigo Jovem tá aqui no bate-papo mandando um abraço gente finíssima Jovem conta pra nós onde você tá Jovem abraços meus amigos sou fã de todos beijos e abraços aqui de Santos semana que vem tô de volta é um presente hein Jovem como diz o Caipira quebrando o protocolo hein Jovem abraço um abraço bom vamos com o nosso segundo quadro Sidão esse é um quadro que eu acho que vai te pegar são perguntas que talvez você nunca tenha parado pra pensar que alguém um dia ia fazê-la podemos são dez perguntinhas básicas a gente chama de papo reto pode ser vamos lá se prepare Sidão fortes emoções Sidão não é pior do que o Jovem pra que só joga Sidão se você fosse escrever um livro sobre a sua vida qual seria o título desse livro a história de um vencedor muito bom como era você na infância você se lembra eu lembro vagamente cara porque como eu falei antes já eu vivi dez anos em fazenda a realidade era outra no ano que eu nasci em 64 dez anos em fazenda a gente não tinha nada então eu lembro vagamente de todas as dificuldades que meu pai e minha mãe passaram pra me dar educação pra que eu fosse uma pessoa de bem com a dificuldade que a vida iria me proporcionar então eu lembro disso eu acho que na época é o que eu tinha Sidão se você tivesse que ouvir só mais uma música pro resto da vida qual que você escolheria? nossa eu sou adepto da sertaneja agora lembrar uma se não souber o nome cante uma que te dá boas lembranças saudade da minha terra não vai dar né Sidão cite três três coisas importantes que você gostaria de fazer antes de morrer nossa aquele teu projeto de vida guardado você queira colocar em prática eu acho que é utopia dá pra fazer eu sempre falei pra minha esposa que se eu tivesse condições eu queria fazer um lugar um local pra pra ter criança carente jogando futebol poder comer poder estudar mas isso não é utopia três meu Deus do céu como eu já conquistei só espero que eles tenham discernimento pra seguir isso sempre com todas as dificuldades com todas as coisas que a vida me deu me proporcionou de dificuldade eu sempre quis que meus filhos fossem pessoas de ebay e eu acho que eu consegui então só estou pedindo como eu tenho que pedir que eles continuem uma data falta um difícil hein que Deus nos dê saúde pra que nós possamos ficar aqui o mais tempo possível e as pessoas que nós amamos serem felizes terem paz só isso uma data importante e por que 20 do 3 de 1992 porque meu casamento se você pudesse ligar pra você mesmo que qualquer momento do passado ao futuro para quando você ligaria e o que você diria pro passado ou pro futuro é nossa eu vou fazer uma homenagem aqui agora eu ligaria de novo meu patrão Vicenzo e diria obrigado só ele vai entender alguém com quem você sempre falava e não fala mais porém sente aquela saudade meu pai porque quem conheceu quem conheceu sabe a pessoa especial que ele era nos últimos cinco anos no que você ficou melhor em dizer não nossa esses cinco anos foram duros cara mas gratificantes ao mesmo tempo porque eu tive a tarefa estou tendo a tarefa de manter o que eu ajudei a construir vivo então tem sido difícil difícil definir isso numa palavra é muito difícil também que é algo inimaginável quando eu fui chamado para poder saber o que estava acontecendo e que ele estava saindo da minha zona de conforto e assumir que eu cuidaria desse clube foi meio que difícil complicado mas eu acho que dependendo do que venha daqui para frente eu acho que eu consegui cumprir uma palavra não define não tem jeito qual a coisa que você mais aprendeu na sua vida? ser uma pessoa de bem sabe em todos os sentidos sabe independente se alguém vai te desrespeitar se alguém vai te menosprezar ser uma pessoa de bem sabe abrir mão às vezes de muita coisa saber virar o rosto apanhar do outro lado quando for preciso eu aprendi eu aprendi a ser assim e não abro mão disso não mais sofrível que seja que não é fácil mas eu aprendi aprendi e levo isso vou levar para junto comigo para sempre para nós fecharmos o papo reto a última pergunta quando chegar o momento que Deus te levar para ficar lá com ele que memória que você espera ter deixado para as pessoas aqui? é essa que eu sempre que eu acabei de falar eu sempre batalhei muito nunca tive fortunas nunca tive dinheiro sempre fui um cara simples humilde e é isso que eu deixei de exemplo e vou deixar de exemplo então eu quero que para quem eu deixei que fique o melhor possível e eu ainda tenho muito para fazer até onde Deus permitir mas eu tenho certeza que eu consegui muito bom passou pelo papo reto coraçãozinho está bom Sérgio Bordinho anda cuidando bem esse coração aí entrei esses tênis há uns anos atrás a filhota está aqui falando que está todo mundo chorando em casa também que a emoção chegou lá ô TB essa trilha que você escolheu está de brincadeira escolheu da dedo quem que é a trilha escolheu da dedo como é que chama essa trilha não está guardadinha eu não sei o nome alguém passou o cara que está sendo entrevistado o Sidão ia fazer que nem lá era essa tuba ia cair e desmaiar ele ia só deitar só deitar alguém deu uma dica para ele que maravilha olha tem só mais uma história aqui relembrando no bate-papo da Altemar Zigante pergunta para o Sidão se ele lembra quando ele iniciando de treinador treinou um time nosso de garotos no campeonato do CREO treinávamos a parte física onde hoje é a Câmara dos Vereadores muito bom éramos todos garotos e chegamos no final passando por equipes de tradição na época se onde é a Câmara é nos trilhos da FEPAS é foi assim foi assim Cláudio nós estávamos falando agora antes de começar do CREO né sim falamos do Pedrinho lembra disso e aí agora duas semanas atrás eu encontrei o Adalberto também goleiro que era da Carol e nós falamos sobre isso e o Dal fez uma lembrança que nessa época talvez tenha me ajudado a entender que ele é esse era o meu meu caminho a seguir porque eles estavam no dia a dia no CREO jogando sem nenhum compromisso e eu tinha estava parado o futsal a nível de competição e eu peguei eles eu lembro desculpa gente se eu não falar todo mundo mas eu lembro vagamente de alguns né o Dal era um deles e e eles se propuseram a treinar pensando no campeonato do CREO que era nessa época que era na época de férias e e eu levando muito a sério o que eu fazia e eles se dedicando também a sério então ali na 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 FEPAS ali na biblioteca onde é a câmera hoje ali tinha uma uma lateral onde é o gramado assim que é a arquibancada da do Tiado de Arena não do Tiado de Arena não minto na passarela na rua o gramado ali era bem mais alto e aí uma das partes que a gente fazia aquecimento era usando esse espaço pra correr pra fazer aeróbico e essas rampas pra poder fazer fortalecimento e e eles faziam e eles faziam eu lembro que o Dal era um desses o Dal Berto era eu não vou lembrar todo mundo se eles conseguiram até lembrar se o Dal conseguir lembrar todo mundo eu te agradeço porque foi uma época que deu um pontapé pra que eu entendesse às vezes percebesse que aquilo iria o meu caminho porque assim gente quando você tá começando lá atrás quando você tá começando muita coisa é contra você é taxado de um monte de coisa vai parar de trabalhar parar de fazer isso fazer aquilo pra poder se dedicar a ser treinador treinador de futsal ou de campo você é taxado de um monte de forma palavra diferente maneira diferente mas é muito difícil e essa época aí acho que me deu um pontapé me deu assim um feedback pra que eu pudesse tanto é que logo depois teve esse torneio do Crel e eu lembro que eles jogaram em nome do como é que chamava o Zé Geraldo Ambrosa era carroceria o que? é o Orlândia né? carroceria é o Orlândia né? isso se eu não me engano eles chegaram na final ou foi assim ou foi eu lembro vagamente eu lembro que o o Bilet também fazia time do Santa Rita naquela época lá e eu lembro que esse jogo deles foi final foi pros pênaltis e e eles ganharam com o o Dalberto pegando o último pênalti inclusive então essa época aí era mais difícil porque você tinha que lidar com um monte de situações pessoas te 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 julgando e foi um pontapé foi bem lembrado ele me lembrou uma fase importante aquele parecia um nada mas que no fim foi bom pra todo mundo pra eles e pra mim sempre tem aprendizado né? dos dois lados acabou tem mais aí não então é o seguinte nós vamos com o nosso terceiro quadro o que que é o terceiro quadro? é mais tranquilo eu acho pelo menos vamos falar das nossas viagens aí Montevideo Caio Caracistão Estados Unidos Greensboro 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 antes disso nós temos uma intervenção do nosso diretor por favor diretor não é provavelmente uma intervenção não é que a gente estava conversando antes de iniciar sobre o CREO né? que a gente estava lembrando que lá tinha uma sala de troféus sim e que a gente não sabe é verdade onde está esse material não, até Claudio vou fazer um apelo aqui sim pra quem souber dessa sala de troféus do que tinha lá se estiver guardado se tiver alguém ele não tiver estar cedo não, não tem não, porque o Claudio lembrou e eu lembrei ali tinha pôster tinha troféus tinha muitas fotos muitas fotos e a gente não sabe onde foi a parada de repente alguém guardou porque não é possível que alguém tenha pego e jogado fora simplesmente né? é e era uma sala seria um desrespeito com a memória da cidade foi até uma coisa que eu falei pro Claudio mas prefiro não comentar essa questão de memória da nossa cidade mas se alguém tiver aí lembrar serve até como exposição porque tinha muita coisa ali eu lembro dos times do CREO eu lembrei de uma foto que ele falou aquele time do CREO que não foi feito na época que tinha o Sapinho o Jair hoje pessoas que estão fora de Orlândia é como é que chama o filho do sargento lá Galan? Galan? Marco Antônio ele tava nessa foto ele tava nessa foto e eu lembro até dos troféus assim alguma coisa então se alguém tiver aí é bom a gente lembrar é interessante isso aí boa boa diretor e outra coisa a gente tem muita saudade desse CREO caramba porque eu comecei ali praticamente né? é uma história que começou ali foi ali que eu aprendi a gostar de futsal muito bom vamos agora então ao nosso papo surpresa é o seguinte dentro deste recipiente aqui ó que você está vendo aí na sua casa nós temos 20 bolinhas intituladas como pokebolas aqui continua continua 20 20 20 você vai escolher 10 dentre as 20 e aqui tem assunto de tudo quanto é tipo espero que você tenha sorte de escolher os melhores assuntos pode ser? pode combinado? tá na chuva mesmo vamos olhar toda a bolinha que você retirar por favor dê pra Carol que ela vai ler todas hoje é todas? todas 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 se aproxime vamos pra primeira pokebola é o papo surpresa aí vem pedra nova primeira pedra do jogo primeira pedra dois patinhos na lagoa pois é ah legal vamos lá tá bem né? qual hábito incomum você tem ou coisa absurda que você adora a gente já sabe da Juju a Juju a Juju foi gozação vixe rapaz como é que é? hábito incomum ou coisa absurda que você gosta nossa não tem não ah deve ter a Jujubinha é mentira? não isso é brincadeira do Léo a gente come de tudo chocolate vocês vão entregar vocês me segurem que eu vou contar abre com o nome dando um trem aqui podemos pedir ajuda aos universitários? pode uma coisa em comum nós estávamos no Cazaquistão fazendo o Mundial da Intel Cazaquistão imagina Cazaquistão entre a China Rússia que coisa né? aonde o futsaldo os levou sai a comitiva formada por Bruno Silva Carlos na captura de um Mac mas você sabe mas explica porquê mas tem Mac sempre uma comida no Cazaquistão e eles acharam um Mac tinha de tudo ali tinha como é que chama aquele outro que eu acho melhor que o Mac Burger King mas você sabe você contou porquê? a fome bateu a porta nada disso olha o detalhe olha o detalhe hotel de luxo na madrugada não escuta aí na madrugada na madrugada mas antes de chegar nesse ponto aí Cazaquistão segundo Mundial nosso com muito mérito a base da seleção hotel de luxo muito bonito muito bonito aí beleza passou um dia passou dois você chegava no café e no almoço aquela mesa bonita que muitas vezes lembrava o brasileiro tinha de tudo né? até então tudo muito bonito tudo muito legal fácil nada bom até que um dia descobriram que a carne era de cavalo que o leite era não sei da onde mas não era de vaca olha gente a partir daquele dia não foi só eu não ele achou nós porque ele está procurando também vocês acharam no caminho né? vocês acharam opa vocês aqui vocês imaginam né? fazia até um frio relativo lá e estava na captura na madrugada nós achamos a família Silva tom comer um Burger King ó o Carlos apareceu aqui ó falou que é melhor que comer cavalo lembrei outro detalhe aqui também nós estávamos em Grimboro Carolina do Norte para jogar o primeiro mundial isso é nos Estados Unidos aí o seu Vincenzo convidou nós para jantarmos num restaurante lá aí sou Tarciso junto e a comissão técnica tá bom boca livre de alto nível detalhe né? chegou no restaurante é beleza resolveram pedir lagosta aí eu vou ver lá o cara também está chegando não vamos manusear aquilo para tirar aquilo começou o seu Vincenzo de lá o seu Tarciso daqui com aquela martelinho tudo com fazer outro aí um olhava para o outro assim estava eu tomate não lembro mais quem estava todo mundo o Renzo estava junto não estava? acho que estava né? Renzo estava junto martelinho um olhava para o outro outro olhava para o outro até que alguém teve coragem ó não tem que pedir um bife alguma coisa aí alguém falou assim não sei se foi você se foi o Vincenzo esses montes de caipira não sei o que não sei o que ah caipira mas é simples vamos embora mas é verdade isso é verdadeiro eu entrei no Google para saber como comer lagosta Santo Google de chanel eu falei não vou pagar comendador onde vamos? vamos lá tu comeu lagosta com crostate o caminho inteiro deixa lá mas o melhor disso aí saiu um dia eu à noite dessa aventura que você falou e eu e o Carlos Silva vamos procurar uma hamburgueria ali perto do hotel de novo o búrguer não, espera aí ali perto está lotado né sim nos Estados Unidos o que mais tem é isso só que foi no dia que teve uma abertura sei lá o que aconteceu teve jogo sei lá só os dois bonitão falando em inglês que é uma beleza fluente mas to meet you to meet you sentamos lá para pedir esse hambúrguer passou um pouquinho chegou um monte de família que estava no jogo cheio de criança que nem ia falar inglês com a gente yes, yes olha se não ia chegar um lá que entendi de português está danado eu estava perdido Sidão segunda pokebola não, mas contaram um hábito incomum aqui opa entregaram a filha dedurou falou que gosta de mascar chiclete invisível ó, com estilo sem nada na boca entendi, entendi ele tem um tique é, ele mastigar o Sidão tem um tique é então você não sabe se ele está rindo aquele tique se dá um dos olhos né esse daí então na verdade o que a Maria está tentando dizer é que ele tem um tique é verdade sim, sim até tem pessoas que por exemplo às vezes durante o jogo tem mania de falar que eu estou rindo exatamente só por causa ou se não porque se eu mastigava não lembro mais acho que sim segunda pergunta eu não estava sabendo dessas perguntas novas qual foi a última coisa que você pesquisou no Google boa foi como comer lá a última coisa hoje é a última coisa como ganhar jogando não, peraí dominó para profissionais não, peraí peraí que a gente descobre já aliás, bendito o Google Salvador, né? é, por vezes é o que nos resta, né? ah, aí não vai ter que falar opa isso é fácil eu estava pesquisando sobre os jogos aqui coloquei aqui final da taça IPTV Ribeirão 2004 ah final da taça IPTV Ribeirão 95 vou dar uma coladinha aí coloquei aqui, ó Trulicite que foi o que a médica quer que eu tome esse negócio aqui foi as contraindicações e por último temperatura em Santo André aí, ó vai saber como está lá chuva com certeza pega, filha pega o meu grande São Paulo terceira pergunta vamos para a terceira bolinha está tendo sorte até agora ainda bem, pô sorte até agora só judiou de eu ai, ai, ai isso é grande e daqui a pouco vem a pergunta bomba gente essa pergunta bomba acho que todo mundo até desconfia o que você fez profissionalmente que te deu sucesso mas você não gostaria de repetir boa te deu sucesso mas você falou hum, é só isso aí tá bom não quero mais não ixi, eu só fiz uma coisa na vida até hoje mas você teve várias profissões aí durante a vida é que eu não gostaria de fazer é uma dessas profissões você já foi de tudo até radiologista uma radiologista foi uma experiência legal, cara teve alguma que você falou assim foi bom mas não quero repetir rapaz do céu a sua vida de bancário te trazia aquela alegria aquela rotina você chegava bancário foi tranquilo não, essa essa experiência da radiologia pode ser uma boa mas você não gostaria de repetir, é isso, Tiago? não sabe por quê? sabe por quê? eu na época era uma coisa que eu gostava eu queria aprender só que aí eu passei por aquele processo de aprendizado na popular radiologia e chegou uma época que eu comecei a ter que fazer plantão sozinho né e algumas experiências que eu vivi foram marcantes serviu também pra poder crescer amadurecer algumas coisas mas tem coisa muito triste que você às vezes não quer viver não por exemplo eu peguei um acidente de boia fria aqui no trevo de Nuporanga ah no trevo da morte famoso 17 mortes um que eu não esqueço nunca foi um acidente de uma família que tava vindo de passos e ia pra Rio Preto tavam 5 pessoas num carro no trevo de Nuporanga também mas de novo o trevo da morte rotina rodovia rotina é que na época só cortava só cortava hoje graças a Deus ainda que pelo menos reduz a velocidade aí o que aconteceu foi logo de manhã eu cheguei pra trabalhar aí me avisaram que ia chegar o acidente assim assim mas aí tava todo mundo lá aí passou um pouquinho eu fui fazer alguma coisa voltei tinha chegado aí o pessoal como falou olha estavam 5 pessoas no carro aqui na radiologia tá só a mãe e uma criança então por favor você faz os exames da criança que ela tá totalmente intacta tem nada tá tudo certinho só faz os exames corriqueiros né e na outra sala ficou o Ayrton o pessoal cuidando aí eu abria a porta por dentro onde passa na máquina pra olhar como é que tava a mãe aí não vou nem falar nada esquece voltei fiz os exames do menino conversei um pouquinho perguntei se ele sabia que tinha acontecido ele contou a história que o pai dele bateu o carro e aí ele fez os exames comigo veio alguém levou ele pro quarto a mãe dele foi destinada pra Ribeirão Preto esse dia faleceu no caminho e os outros todos já tinham falecido aí quer dizer foi bem lembrado Thiago sabe por que ali eu aprendi dar muito valor nas coisas porque eu vi isso não foi só isso eu vi em um ano eu vi muita coisa e isso marca serve como pra amadurecer muita coisa e esse dia eu não esqueço porque antes de ir embora ainda acabou meu horário eu fui lá no quarto falei tchau pra ele já tinha parentesco dele lá já então são coisas que realmente caem nisso aí que eu não gostaria vivi agradeço mas tá bom não gostaria de ver mais uma coisa que é muito ruim Thiago em poucas vezes eu entrei pra fazer exame no centro cirúrgico e tinha algumas normas né e aí teve vezes de entrar num centro cirúrgico por exemplo fazer exame de uma pessoa você sai lá fora de porto a família inteira da pessoa lá e a família inteira tua conhecida você tem por norma não pode falar nada porque não era a minha área é muito difícil você tá louco isso aí cabe muito bem no que tá escrito aí então vamos pra quarta pergunta Cidão quarta bolinha não escapa não tá acabando tá difícil esse negócio aqui eu prefiro falar das viagens aqui eu ia contar que a história do Saulinho foi roubado em Motivideu tá assistindo figura hein tá lá do outro lado do mundo te vendo chamou você de lenda lenda é uma lenda essa é legal se você tivesse 500 mil para construir o seu próprio negócio o que você faria eu acho que eu sei também acho que eu sei 500 mil mas só podia gastar assim é pra fazer o seu negócio negócio transformar o dinheiro em algo que você sonha eu ia fazer escolinha de futebol fazer um lugar pra criançada viver que esse meu também não é muita coisa não mas é por aí verdade muito bom vamos pra quinta bolinha quantas perguntas que é com 10 quem falou só faça tem 20 é você que tá tendo sorte aí depois daquela última como é que chama a última que você fez qual o último o papo reto o papo reto se for pior que aqui lá o Tarcísio ainda não pegou essa caixinha aí sorte dele a gente tem que voltar aqui pra passar por ali a gente tem mais um especial pra ele é vamos fazer um especial Tarcísio Manso a volta o retorno quem é a pessoa mais inteligente que você conhece pessoalmente e por quê boa ixi Maria pessoalmente quer dizer hoje pode ser não você já conheceu mas pessoalmente ixi Maria caraca conheceu tanta gente boa inteligente difícil hein Tarcísio é doido pra soprar aqui não não ele ele sabe é que ele conhece conheceu tantas pessoas o meu universo é muito é muito grande e tem muitas pessoas aí especiais tem muita gente pensa uma e eu não quero citar o que eu já citei né então fica caramba mas você pode repetir que já citou tem vários repetir também faz parte posso deixar pra depois pode pode vai pensar vamos lá eu vou pensar pra não ser não errar sexta bolinha faltam apenas quatro 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 essa é bacana qual é a situação mais difícil que você enfrentou no trabalho nossa senhor vamos transformar em jogo qual o jogo mais difícil da sua vida jogo jogo nossa teve tantos pensa um eu já falei alguns esses confrontos contra o Corinthians por exemplo todos eles foram aquele que o um segundo que o Tarcís narrou é olha cara aquilo ali eu vou te falar não vamos falar assim então vamos citar não foram momentos difíceis não mas foram momentos muito gratificantes e muito importantes cara essas foram quatro 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 semifinais de liga nacional contra o Corinthians memoráveis foram memoráveis e lições de vida porque a gente vive cada coisa é assim é algo que não dá pra se imaginar só quem tava lá ou quem viveu quem narrou como ele quem viveu como eu porque não era só quatro jogos né era mata-mata então você fazia dois então foram oito no total e oito assim com adrenalina no extremo do limite assim porque era algo que o Corinthians vinha ele nunca tinha sido campeão da liga imagina um clube como aquele a história como aquela nunca ter sido campeão ele tinha vindo em 2011 não 2010 de uma derrota pro Carlos Barbosa 2011 pro Marechal Rondon e depois pegou nós uma sequência de quatro e aí teve jogos que ele estava com a classificação na mão cara teve uma de 2015 aqui em Uberaba que nós tivemos jogadores expulsos o jogo foi tumultuado do quanto é jeito meu time não estava tão bem assim o jogo pau a pau aí nós ganhando o jogo eles colocaram a goleiro linha buscaram o jogo e eu não tinha o hábito de perder tempo muito cedo eu os deixava sempre pro final do jogo nesse dia eu precisei pedir nosso time voltou pra quadra e eles buscaram o jogo empataram o jogo se ele continuou com a goleiro linha por exemplo eles venciam quis o destino que ele tirasse não colocasse e nós conseguimos a classificação esse de um segundo não foi só o gol de um segundo é a pergunta bomba chegando é a pergunta bomba chegando é o clima o clima daquele jogo é o clima do jogo aí não o clima aí ia desmaiar o Tarstis vai lembrar bem é o clima é o clima é o clima a pergunta é fácil quando eu vim aqui eu assustei essa pergunta é fácil cara o clima do jogo gente o Tarstis tava lá clima do jogo 2014 eles já desesperados o ambiente do jogo era tudo propício a eles o ambiente sim ginásio com 12 mil pessoas foi o maior público até hoje no Parque São Jorge nunca teve tanta gente o clima daquele jeito e aí o que acontece o jogo transcorreu tá foi pra prorrogação eles ganharam o tempo normal foi prorrogação quis o destino que eles fizeram um gol no começo da prorrogação e ali eles relaxaram eles tipo assim já conseguimos o objetivo e bom virou o tempo virou o tempo é faltava mais ou menos uns eu tinha colocado o goleiro em linha já faltava uns 3 minutos teve uma alteração no time de desna marcação lá que nos beneficiou não vou comentar sobre isso mas foi na hora foi crucial a gente tinha uma jogada que fazia o tipo de uma de uma asa né que fazia o Lucaian e o Dieguinho tá e eu tinha Vinicius de um lado Gadeia do outro Renan do outro todo mundo chutador e passador bom faltando 3 minutos o Lucaian recebeu entre linhas com a marcação 3 metros longe você viu tanto que os caras estavam relaxados beleza fizemos o gol empatamos olha como é que funciona o destino o jogo continuou rolando nós atacando atacando eles defendendo passou um faltava mais ou menos ali uns 40 segundos mais ou menos o Lucaian eu tinha feito alguma alteração que ficou o Lucaian ele caiu perto de mim no banco e falou assim ó não aguento mais ele falou assim ó não aguento mais isso é interessante ó o Lucaian caiu perto de mim no banco falou assim eu não aguento mais e o Diegoian tinha acabado de sair pra respirar eu falei então tá eu me embuchei ele nem sei se ele vai lembrar disso eu me embuchei então vem Diego vai isso faltando 40 segundos olha como é que as coisas são e quando aconteceu tudo aquilo ali do jeito que foi se você pegar a sequência do 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 movimento de tudo 14 segundos bola na mão do goleiro deles ainda a chance caminha a cadeia ó se cada coisa se cada situação dessa não acontecesse o gol não sairia ele foi ligar o contra-ataque sendo que não precisava aí quem ia receber a bola escorregou que era o Leandro Cais tava jogando pra eles segundo detalhe porque se eles ficam com a bola a bola sai não dava tempo no que o Renan antecipou e deu o passo pro Vinicius o Vinicius foi receber a bola e tomou um rodo o juiz podia ter dado falta se ele desse falta acabava o jogo acabava o jogo a bola bateu no Vinicius voltou pro Renan no que o Renan bateu de primeira a bola foi numa altura 40 cm do solo mais ou menos 30 cm do solo se ela vai no chão não dá tempo se o Diego para a bola não dá tempo então foram 5, 6 situações em 14 segundos que poderia mudar a história do negócio a hora que a bola bateu na rede que eu errei pro placar que eu vi aquilo ali eu falei não é possível a reação foi só do que a hora que eu percebi que o que poderia acontecer porque o Diego caiu na bobeira no afã ali saiu rodando na quadra olha o gol olha o gol eu falei pô vai invadir a quadra só que eles foram pra cima do juiz achando que o Diego tinha batido na mão dele alguma coisa assim jogadores do Corinthians partilham em cima só que aconteceu qual foi a minha preocupação a minha reação eu fui empurrando todo mundo pra sair da quadra aí eu olhei pra um lado o Tomate ajoelhado agradecendo olhei pro outro olhei pra trás os caras roubando as caminhas de goleiro linha e empurra daqui empurra dali vai daqui conseguimos sair e o clima foi ficando mais tenso só que eles não preocuparam em nenhum momento com a gente o negócio desse era a arbitragem e aquela angústia de estar vivendo aquilo de novo quando eu empurrei todo mundo pro vestiário todo mundo foi pra lá já nisso tava voando tambor de lixo acontecendo de tudo eu fui na arbitragem que correu pro vestiário as meninas que era mesar tava desesperada porque tava voando garrafa de lá pra cá porque atrás é uma churrasqueira tava acontecendo de tudo jogador querendo invadir tinha que ficar segurando o jogador uma coisa que aconteceu que clareou um pouco ali o ambiente foi com o Schumacher que era foi um grande jogador de futsal também que era capitão do Corinthians na época ele foi na mesa teve preocupação de ver na mesa a imagem da ESPN e lá ele viu que não aconteceu nada então ele veio correndo falou assim me ajuda aqui ele foi avisando todo mundo gente não aconteceu nada não aconteceu nada não aconteceu nada avisou todo mundo foi avisando quem tava ali no tumulto aí o meu jogador tava no vestiário um pouquinho antes a televisão tinha ido lá pedido pro pessoal comemorar foi um erro gravíssimo porque os caras começaram a comemorar e quem tava do lado de fora começou a ouvir aquilo que eles agrediram o nosso pessoal só que aí nessa vinda do Schumacher ele foi lá no vestiário teve a humildade de pedir desculpa a todo mundo pelo que tava acontecendo e avisar que não aconteceu nada então assim tudo isso aí é muito só pra quem vive ali dentro e sente isso aí com detalhes né então é essa imagem então fica essa imagem vamos pra sétima bolinha sétima bolinha e a chuva cai em Oplandia chuva pesada chuva pesada nossa vou dormir na sua casa hoje vai ter que dormir arruma um lugarzinho se você tivesse toda a liberdade financeira até a morte e pudesse escolher um projeto pra tocar o que faria obrigada essa foi fácil vou falar do projeto então tô até de qualquer dinheiro é agora agora é só quentinha não primeiro que eu ia fazer uma coisa que cara se eu pudesse ter feito é uma coisa que eu viajei bastante como o Tarciso falou conheci alguns países viajei bastante em função do futsal só no Japão eu fui nove vezes conheci alguns países da Europa e por aí vai a primeira coisa que eu faria se eu tivesse ilimitado era pegar minha família e mostrar um pouco do mundo porque eles não tiveram a mesma chance que eu tive não foi muito mas é gratificante é bom e aí como é ilimitado como é ilimitado eu não sairia daqui iria passear mais obviamente mas eu acho que eu faria um ginásio legal é essa questão da criançada poder ter um lugar pra poder praticar esporte comer ter educação e tudo mais tocaria um time sozinho eu ia fazer o que eu gosto simples assim eu acho que você pode jogar na Mega Sena são duas perguntas falando aí da sua liberdade financeira tá você tá batendo aí na portinha vamos pra nona na bolinha porque vem aí gente a pergunta bomba a pergunta bomba pergunta aí eu tô respondendo todo dia na rua pergunta bomba todo mundo tá em casa esperando por essa pergunta será que é essa será tem certeza é melhor ser perfeito e atrasado ou bom e pontual nossa perfeito ou atrasado ou bom e pontual eu prefiro que o primeiro perfeito e atrasado boa o que você prefere Tarciso eu sei que você é um cara pontual você é um cara pontual eu sou pontual porque eu não gosto também de que as pessoas me esperem também não gosto mas aí abrange tudo deve ser a questão do estilo eu sou mais ansioso essa é uma briga constante com o seu Bruno sem dúvida essa é uma briga constante com o Bruno só anda atrasado meu pai você conheceu meu pai ia viajar por exemplo 5 horas da manhã com os caminhões da vida mas ele ia mais cedo pro trabalho o Bruno tá lá em Santo André por exemplo no mesmo apartamento o ginásio fica 5 minutos mas ele faz questão de atrasar complicado eu quero ver como é que vai ser em Tubarão sozinho como é que vai ser vamos pra última bolinha eu tô devendo um ainda né tá aqui já ah tá aí já ah já tá aí a última ai 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 qual é a sua teoria da conspiração favorita? a minha? é alguma que você conhece que você falou essa aí igual tem gente fala homem não foi pra lua acho que isso é uma conspiração tem várias conspirações por aí alguma que você goste tem alguma conspiração? o Jackson não morreu nossa tem cada coisa de outra o Elvis Presley ainda tá entre nós eu acho que quem emprega a teoria da conspiração primeiro é uma pessoa extremamente insegura é verdade mas como é que você tem a como é que você acha engraçado é o que você já ouviu falar não é possível eu acho um absurdo falar que o Elvis Presley tá vivo a questão da terra plana a cara do Cláudio você é da linha que acha a terra é um disco dos Beatles essa é uma teoria da conspiração essa não tem muita lógica não essa pergunta é minha não tem isso não não tem não não essa é um cara que não vivencia isso não não presta atenção nisso não presta atenção nisso não muito bom você saiu bem do nosso papo surpresa Carol tem mais alguém antes da gente ir pro nossa pergunta bomba não tem não mas eu queria perguntar qual foi o país que você mais gostou de visitar assim tem alguns tem algumas particularidades né vou falar só em de forma geral ó eu tive um quadrangular na Bolívia fiquei assim surpreso na época com com a pobreza do lugar onde a gente estava o jeito que eles viviam na Argentina a forma como eles veem a gente nada satisfatório no Mundial do Uruguai lá gostei bastante da comida a melhor carne do mundo Alemanha caramba muito preconceituoso Estados Unidos também ó eu sou apaixonado pelo Japão eu fui lá nove vezes a minha filha tem o sonho de ir pra lá trabalhar de ir pra lá eu aprendi a respeitar a entender como é que é a cultura vi coisas lá que só quem vai lá e vai entender porque é um país assim quase fui trabalhar lá cheguei a assinar contrato pra ir pra lá uma vez em 2006 é algo extraordinário eles têm as dificuldades deles porque eles têm uma cultura milenar que eles não abrem mão isso acaba atrapalhando eles eles têm uma frieza ainda pra poder pegar amizade poder sorrir poder abraçar eles não têm isso ainda mas o que eles têm de garantia de ser um país perfeito um país bom educado é diferente disciplina fantástica eu acho que eu acho que é o preferido porque não é tão que eu fui nove vezes lá a Abu Dhabi surpreendeu um pouquinho naquele meio dos Emirados ali não tem muito o que ver eu acho que o Japão seria minha segunda casa muito bom é o seguinte Cidão neste momento nós vamos entrar com a pergunta bomba o que é a pergunta bomba é o momento que a gente tem a intenção de tirar o nosso convidado um pouco da zona de conforto certo então muda-se tudo muda o clima pra você que está em casa nesse momento a gente já põe o ar aqui pra menos quatro chove chove ainda pra ajudar só que eu vou dar essa tarefa de fazer a pergunta bom pro Tarciso Tarciso vai fazer a pergunta da bomba é a bomba mais previsível é mas antes do Tarciso fazer a pergunta o clima vai ficar um pouco pesado pra você esse é o momento da pergunta bomba nem no estádio do Curitiba você viu tanta fumaça assim ele é corinthiano eu sou corinthiano a família inteira é corinthiano ah meu Deus do céu Tarciso Mans por favor é você e o Sidão no mano bom todos todos da cidade querem que você responda essa pergunta já fizeram pra outros entrevistados pessoas que fazem a história e fizeram a história do futsal o ginásio de esportes vai ser entregue agora em março dessa vez não escapa não tem como escapar a cidade quer saber a chance da Intele voltar calma Sidão calma se você responder isso toma uma aguinha eu sei que você tem informações então toma água pensa ainda faltou responder quem é pessoa mais inteligente é verdade isso aí a gente vai ficar pro outro programa pode responder? pode bom vamos lá vou tentar ser breve tá até pra responder a todos que estão me questionando perguntando não é só aqui em Irlandia não o mundo inteiro pergunta no final de 2016 quando eu fui chamado pela diretoria a proposta foi assim que eu cuidasse da DC Intele se eu queria cuidar né e eu já sou já cuidava desde quando foi fundado desde lá de trás mas aí a responsabilidade era maior porque eu não teria condição financeira aí eu lembro que era uma sexta-feira começo de noite eu pedi pra dar uns dois dias de folga no final de semana pra mim pensar sobre o que o que fazer porque eu podia muito bem virar as costas aceitar propostas que eu tinha inclusive tinha do Azerbaijão na época pra seleção do Azerbaijão pra ir embora eu peguei pensei bem refleti bem e tomei a seguinte decisão depois de tanto fazer de tanto construir se eu tomasse essa decisão ia acabar de vez os campeonatos da Liga Nacional são franquias da Liga Nacional é franquia hoje do Paulista também o é e consequentemente isso ia se transformar em dinheiro porque não teria por que ficar isso aí parado e eu resolvi assumir a responsabilidade desde então eu sou presidente da DC Intel além de treinador além de tudo isso além de ser apaixonado de ser de ser apaixonado por tudo que eu consegui construir de ter conseguido esse sucesso de ter feito tudo que eu fiz junto com a cidade com a imprensa com a torcida de ter chegado onde eu cheguei a cidade de ter chegado e tudo mais vivido essa era de 2012 até 2016 sabedor que lá atrás nós começamos com humildade resolvi encarar resolvi encarar então hoje eu tenho que fazer o que? primeiro agradecer por exemplo o Paraíso que me acolheu dois anos muito bem sou amigo faço parte do grupo da diretoria até hoje tem muito que agradecer fui para São Carlos dentro do possível fui bem acolhido faltou alguma coisa para ser perfeito mas foi bom aprendi a admirar a cidade fui para Dracena a mesma coisa mas aí veio aquela pandemia foi no ano da pandemia a dificuldade foi muito maior mas os caras honraram tudo que tinha que honrar do começo ao fim mesmo sem torcida conseguiu ser campeão da Liga Paulista com o Bruno de treinador e eu de presidente do clube depois fiz um acordo com o Santo André já estou indo para o terceiro ano um pessoal que tem que ser valorizado e ficar na Liga Nacional porque eles são batalhadores e tenho certeza que vão ficar e o que eu prometo para vocês é o seguinte da minha parte não vai faltar luta esse ano não deu porque os prazos ficaram muito estreitos o ginásio e a documentação que eu tinha que fazer perante a Liga renovação de contrato de atleta que começou esse ano mais cedo em função da Copa do Mundo eu não tive tempo não tive como fazer isso mas com todo respeito ao Santo André volto a repetir eles tem que ficar na Liga a gente vai se esforçar ao máximo estamos tentando criar uma Liga B para que seja possível para que evolua ainda mais o futsal da minha parte posso não conseguir mas como eu sou obstinado por isso pelo que eu faço eu vou fazer o maior esforço para 2024 estar em Orlando de volta isso eu falei até para o Vicenzo já mesmo que a Intel não venha eu vou fazer nem se for um time de molecada mas eu vou tentar fazer não vou que falar 100% que eu vou conseguir porque entre eu querer tentar e conseguir a distância exige uma série de fatores principalmente hoje em dia ter patrocínios para poder desenvolver a prefeitura já me propôs em ajudar coisa que em outros anos desde quando a Intel foi fundada nunca fizeram teve uma proposta há uns anos atrás mas nunca seguiram só começou mas não seguiu esse ano já estou contando com isso já estão pondo no orçamento isso para me ajudar com logística então fica a promessa aqui se for possível em 2024 eu faço nem se for um time de molecada volto a repetir com todo respeito a Sônia André vamos lutar para que eles fiquem porque eles merecem mas eu vou deixar aqui compromissado que eu vou tentar mesmo se a Intel fala assim nós não vamos mais não temos dinheiro não queremos não podemos eu vou fica a minha promessa aqui muito bom muito bom que isso hein doido para você que está em casa pergunta respondida deixa eu só deixa eu só fazer um rabicho no complemento então você já teve um papo primeiro pelo que você ponderou aí com o prefeito Sérgio Bordin e também já conversou com o Vincenzo sobre isso primeiro eu tive a conversa com a prefeitura porque assim Tarcísio antes ficava aquela história sempre assim a prefeitura não pode pôr dinheiro nisso não pode pôr dinheiro em lorota no esporte de alto rendimento no esporte de formação tem lei que é possível e todas as cidades que eu passei a logística do clube transporte hospedagem alimentação foram bancadas pela prefeitura legalmente aprovadas na câmara e tudo então essa desculpa não existe só se não querer então já existe essa conversa agora se a Intel não vier por algum motivo ela não querer eu vou correr atrás de outros patrocinadores já começo a fazer isso esse ano para que a gente consiga fazer independente do nível da equipe só para o pessoal entender tecnicamente quando o Sidão diz se a Intel não vier com questão orçamentária que desde 2016 ele está se virando dos 30 o Vincenzo diz para ele Sidão até em respeito a você se eu estiver falando besteira você me corrige respeito a você a franquia será sob a sua administração tanto é que ele é o presidente da DC Intel justamente porque o Vincenzo não quis parar com o projeto a franquia é da Intel da DC Intel então se por acaso a Intel não mostrar interesse ou não tiver interesse ela não vai impedir pelo que eu conheço do Vincenzo que possa se tentar fazer um time mais modesto para a cidade retomar e se reaproximar desse projeto maravilhoso que é o futsal é isso tá certo? muito bom muito bom pergunta responde para você que está em casa respondido beleza vai dar um belo de um corte aqui hein vai dar um belo de um corte aqui agora para nós finalizarmos é o seguinte faltou você responder a pergunta nossa gente um cara inteligente isso é muito difícil né vocês querem que eu fale sério? claro lógico não porque eu pensei umas mãos de besteira aqui não vou falar não ah gente é muito difícil isso cara no nosso meio tem tanta gente eu queria homenagear alguém no meu no meu trabalho no meu dia a dia mas antes eu queria fazer homenagem primeiro já homenagei o Vicenzo agradecendo a ele por tudo e eu quero agradecer também a minha família principalmente minha esposa meus dois filhos maravilhosos tudo é por eles antes de mais nada não é só pelo futsal essa turminha aí meus ex-alunos meus ex-atletas vocês sabem que tem meu respeito sempre porque todo mundo sempre me respeitou muito então essa homenagem é para todos vocês é legal participar de um programa como esse porque você passa um filme na cabeça de tudo que você viveu né e isso não é sempre que se vê não é sempre que se vê aliás quase nunca se vê então quando eu fui convidado de bate pronto eu atendi você mesmo falou eu teria que estar em Santo André hoje tinha treino o pessoal se virou lá meu treino ficou para amanhã à tarde vamos que vamos mas era importante em prescindir você passar um pouco do que você sente do que você viveu do que você pode viver isso é muito legal então agradeço a todos agradeço a vocês de antemão pelo convite foi um prazer estar aqui eu gosto muito do programa e foi muito legal e sobre essa pergunta do mais inteligente eu vou fazer uma homenagem diferente hoje não sei se é o mais inteligente mas tem tudo para poder fazer o melhor de si essa vai para o Bruno agora é com você boa filhão é jogou a responsabilidade para ele agora sabe por que? porque assim depois de tanto tempo ele vai iniciar um 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 isso é bom e ele está preparado né isso que é mais importante né Sidão muito bom aliás é muito bom viver isso tudo viu gente foi muito legal bom já deixar aqui de antemão só tinha uma história que eu tinha que contar aqui não conta Sidão você tem noção de quantas horas nós estamos no ar ou não? chuta aí não eu fiz questão de não olhar nem no celular isso que legal nem no relógio nós estamos no ar exatamente 3 horas e 10 minutos muito bom ou seja foi um momento aqui de muitas histórias eu acho que isso é muito importante é a gente trazer para as pessoas histórias como a sua eu acho que é tão bonito a gente poder receber mensagens de pessoas que se lembram da sua formação né olha minha formação Sidão fez parte essa gratidão das pessoas que passaram pela sua vida essa família unida que você tem né a todo momento aqui mandando perguntas fazendo observações isso acho que é muito importante né então em nome do papo de hoje podcast nós gostaríamos de agradecer o seu aceite por ter vindo tá pra nós foi uma satisfação enorme seu nome já já foi ventilado aqui por várias vezes e assim nosso muito obrigado por vir compartilhar essa história de vida maravilhosa que você tem e que eu tenho certeza que não vai terminar por aí não vencidão aí o ano que vem pra nos dar alegria aí nosso muito obrigado Sidão por ter participado com a gente obrigado eu e assim foi muito gratificante foi muito bom a expectativa minha era grande que eu não sabia como é que reagia até pelo fato de ser muito emotivo às vezes minha família tem esse defeito então assim eu que agradeço e vamos lá vamos lá luta vamos ver o que a gente vai conseguir fazer pela frente e o mais importante eu vou sempre continuar sendo o mesmo e isso não abre mão obrigado a todos boa Ana Carolina Bianco boa noite Carol vai de barco embora hoje nossa senhora vou dormir aqui para trabalhar amanhã eu queria agradecer muito os meus colegas mesmo a gente abriu 2023 com o pé direito agradecer o Tarcísio por compor a mesa deixar um pouco mais confortável o assunto para mim que não entendo quase nada mas o que eu acho muito legal daqui é que a gente conhece histórias das pessoas não é só a parte técnica então eu pude ver que você faz o que você faz com muito carinho e amor você falou para mim que falta a parte psicológica lá no campo mas eu tenho certeza que você cumpre muito bem esse papel por tudo que a gente viu aqui das mensagens então eu acho que só deu certo por você ser esse grande pai que você é para todo mundo parabéns e muito obrigado por se entregar para nós e contar muitas histórias boas só uma coisa Carol eu quero pedir desculpa porque as vezes a gente cita alguns nomes nessas histórias você conta algum nome e acaba tem uma eternidade tem um monte de gente que ficou para trás que rodia entes queridos que se foram tem um monte de coisa então desculpa se por acaso esqueceu alguém que merecesse isso e eu que agradeço muito bom Tarciso Manso primeiro nosso muito obrigado por você ter aceito também o nosso convite e fazer parte dessa mesa dessas histórias maravilhosas que você também meio que se mistura com o futsal de Orlândia com certeza é sempre um convite vindo aqui de vocês é uma obrigação falei para o Cláudio que a dificuldade era dizer não tinha até um compromisso já entrado antecipei fora da cidade para poder estar aqui sempre que for convocado eu me sinto honrado com isso principalmente hoje de ter compartilhado esses momentos dando uma passeada pela história desse cara que eu admiro muito desde sempre é um amigo que eu tenho e a nossa cumplicidade do futsal a gente contou aqui histórias de quem vivenciou esse momento histórico da cidade o meu aspecto de radialista ele inevitavelmente a maior parte dele é ocupado pela Intele fiz duas copas do mundo fiz copa não sei do que etc e tal isso é muito bom muito bonito muito interessante mas a Intele foi aquela que ocupou mais tempo na minha agenda e no meu coração porque quando eu gritava como gritei aquele gol maluco do Dieguinho Dieguinho oh meu Deus oh meu Deus é algo assim que a gente é natural é espontâneo então essa alegria que a gente tem de estar com o Sidão vale tudo e eu espero que quando eu vim dar aquela entrevista aqui pra você eu saí daqui com o sentimento que eu sou um cara muito desorganizado das coisas das minhas memórias e eu tive o cuidado de resgatar algumas fitas e vou começar a fazer um acervo de fitas que eu tenho de VHS de programa vou fazer uma edição pra ver se eu consigo resgatar porque isso é bom pro acervo da própria cidade não no meu caso pessoal apenas pra trazer fatos que são importantes no sentido de construir a história da cidade pode contar comigo sempre muito obrigado Tais nosso diretor Cláudio Oliveira gente muito obrigado por estarem participando com a gente nesse mais um ano obrigado Sidão por ter aceitado foi imenso prazer da gente poder te receber aqui tanta gente esperou quis essa entrevista esse bate-papo eu tenho certeza que todos estão adorando adoraram ouvir tantas histórias boas por quem participou dessa própria história Tarciso muito obrigado por ter participado com a gente sem você não teria a gente nem faria essa entrevista porque olha isso é difícil tanto é que eu fiquei mais tranquilo né Cláudio então quando falou que ele estaria aqui eu falei agora sim você não sabia que eu ia falar que você desmaiou nessa história conta pra mim foi a melhor história só um adendo aqui eu quero parabenizar e agradecer a ele mais uma vez porque ele praticamente narrou essa história toda então qualquer coisa que eu fale é muito pequena perto do que ele fez também então parabenizar mais uma vez agradecer mais uma vez por cada gol por cada narração isso vai ficar marcado pra sempre também gente obrigado e também assim pensar que espero que o Tarciso faça esse esse resgate porque vai ser muito importante eu acho que pra você e pra cidade também porque por exemplo o CREO que a gente falou que tinha lá certamente um acervo muito grande que espero que o pessoal agora sei lá que o pessoal lembre onde estejam essas peças e que isso seja valorizado e que sei lá que se torne uma exposição como o Cidal falou porque é uma parte importante da história e as pessoas precisam resgatar isso né vou só fazer uma observação desculpa de novo Cláudio mas assim eu tava olhando o Tarciso aqui lembrando como é que nós guardamos pouco as nossas memórias os lugares que ele mais o CREO nem tanto porque lá não foi uma passagem tão longa mas o CREO está de Virgílio Ferreira Jorge escritório da Comove isso passa um filme na cabeça dele pode ter certeza porque viveu muito dentro desses espaços e a gente não guarda rapaz eu até pra enriquecer isso me permita eu encontrei uma foto que eu até publiquei no meu Instagram uma foto preta e branca olha que coisa chique preta e branca mas de uma qualidade impressionante você que é do do meio eu tirei a foto da foto e saiu com uma qualidade inacreditável no estúdio do ORC 1973 eu tinha o que 14 15 anos de idade eu lá com o microfone fez o microfone quando não era latinha não é latinha literalmente mesmo é microfone RCA Vitor é aquele bem antigão que não se fabricava importava e são coisas que realmente precisam a gente precisa manter preservar a história e por isso que a gente tem que lutar pra preservar isso com certeza muito bom muito bom muito bom a você que ficou até agora com a gente nosso muito obrigado o papo de hoje podcast você acompanha a gente pelo youtube você que não se inscreveu se inscreve no nosso canal é muito importante que você dê o seu like pra gente continuar mantendo esse projeto maravilhoso e olha temporada 2023 com histórias de montão começamos com o pé direito com o cidão e teremos muitas outras lembrando que nós estamos também no spotify tá esse episódio vai estar disponível no spotify a partir de quarta-feira então pra você que não é adepto ao videocast e sim do podcast você vai poder acessar esse episódio no spotify pra ouvir em qualquer lugar que você estiver combinado? nosso canal no spotify é papo de hoje podcast youtube papo de hoje podcast também cortes com o melhor dessa entrevista também a partir de quinta-feira tenham todos uma ótima noite voltamos a partir de segunda-feira neste horário às 19 horas toda segunda um abraço tchau 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 tchau